Música Atenção Meio dia em Brasília Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Pan Flings Começa agora Panicol Muito bem, meus queridos Diretamente dos estúdios mais elegantes Que o Oscar da Jovem Pan News Vocês viram, né? Falam em treta, falaram em treta É, nós temos Nós já temos história para agressões Aqui no programa Lembram-se de Pandinha e Tomé Abduch Como não lembrar Clássico nesse programa Vocês viram que o Oscar agora Aderiu a agressões e teletinhas Sim É isso aí E o Willzinho Deu um tapão no Chris Rock Não é? Mas foi Leonardo? Não sei Eu acho que foi tipo Van Damme Também acho Existe uma máxima que diz o seguinte Nunca acredite em tudo que você vê na televisão E no Oscar ainda que são atores Principalmente no entretenimento E no rádio também Então hoje Aquele comentário Ah, foi real? Não foi? Foi armado? Não foi? Ah, eu acho que não foi e tal Talvez John Cleber Pode ter sido armado, né? Talvez Ninguém sabe nem quem ganhou o Oscar Mas sabe que o Will Smith não estava no cara Então quer dizer Chamou o Oscar E percutiu Sim Estava com baixa audiência Estava ruim A lei é Tomé Abduz Alguém fala O humorista fez piada e você não gostou Você mete a tapa Isso Ninguém estava falando A gente vai aprovar a lei no Brasil Que os humoristas Tomé Abduz É Você pode tirar satisfação Licença para o tapa Tomé Abduz foi um soco É um jeito muito Não É um frame estranho Se manifestar Homem que é homem Dá um soco Igual o Marinho fez Mas para dar igual o Langolango É melhor dar um tapa que acerta Do que um soco que não acerta Briga de talheres Eles são muito chiques Sabe Briga de talheres É Muito bem Deixa eu perguntar agora Para um ator tarimbado Sobre o Oscar Por favor Eu quero saber Meu querido Tony Ramos É O que você achou Você que sempre acompanhava o Oscar É Muito obrigado pelo espaço aqui Eu acompanho a cerimônia do Oscar Eu queria parabenizar o Will Smith Que é um grande ator Ele arrebenta E ele interpretou Mohamed Ali No cinema E até agora não saiu do papel Parabéns Rarebaba Faz tempo que eu não fazia isso Eu também não Parece que o Chris Rock Fez uma piada Desagradável Sobre a doença Que a mulher do Will Smith Faz ela Faz ela perder o cabelo Eu realmente desconheço Por completo Mandar o Hervic O Hervic O Hervic O Hervic vai dar pra ela Eu já falei com ele Já falei com ele Eu já falei com ele aqui Vai pegar o Hervic Vai passar Tá na barba Pra crescer Mas eu queria também Falar uma coisa aqui O Samidana Ele acertou Todas as previsões Os vencedores do Oscar Mas ele também prevê o tapa E também prevê o que o maluco O tapo o taço Roda a arte aí Que tá certo Muito obrigado a todos E o Oscar É um fenômeno da natureza Boa Tony É o Tony Ramos acelerado Do WhatsApp Maiores atores do Braham Tony Ramos É porque eu fico aqui Você tem que entender Que às vezes ele vai pra frente Depois ele volta Então ele fica calmo E aí a gente pode seguir Emílio Soreta Muito obrigado Muito bem Muito bem Você sabe que aqui no Brasil Nós temos grandes atores também Dignos de Oscar Não é? Quem estará no programa Pânico de hoje? Olha que orgulho Olha que maravilhoso Teremos aqui Júpiter de Oliveira Ou Juca de Oliveira Ele já teve no programa Ele tem uma relação Tem uma peça Que é um clássico Que é um remake Não sei se você conhece Esse remake Tem uma relação Com o programa também Mas tem um relançamento Tem um relançamento Sim É um clássico É que vai vindo o TP Mira eu tenho uma dificuldade Mas enfim Tinha uma meu bem querer Tá em cartaz No teatro Opus Frei Caneca Um teatro Muito classudo Aqui de São Paulo E ele vai estar Com o diretor da peça Que é o Léo Stefanini Filho do grande ator Fúvio Stefanini Vai estar aqui na bancada Abrilhantando essa conversa também O grande mestre Newton Travesso Que é um cara Que vai dar aula Aqui pra todo mundo Teremos também Constantino Os comentários As principais notícias Porque esse final de semana Não sei se vocês viram Por que você está falando assim Empolgado? Não Você está falando assim É o locutor da Jovem Pan Inclusive Teremos Pablo Vittar As sete melhores da Jovem Pan Mas eu posso fazer mais calmo Pablo Vittar Só faz mais calmo Você sabe que Eu estou animado Forte virou Sempre mais forte Você sempre Para cima Emílio Fechou Sucesso no sábado É animado Mas você sabe Você fechou Eu fechou Eu fechou Fiz Fiz no sábado Esse final de semana Saiu um pouco de casa Importante né É botado Graças a Deus Desculpa pra não trocar a fralda Eu deu essa desculpa né Não está fácil essa vida de papai Mas olha Eu não sei se você acompanhou O Lollapalooza Vou fazer agora mais calmo Tá bom? Sim Lollapalooza Teve algumas manifestações políticas Muita gente pediu Fora Bolsonelson Né Pablo Vittar Falou do Lula lá Falou Entre Marcelo Bandeira E o Consta Vai estar aqui no programa Pra abordar todas essas notícias Meu querido Bolsonaro Gordão O que que você achou Do Lollapalooza? Olha só O Zuckerman Pois não Vamos falar a verdade aí A gente sabe Que esse nome Desse festival Lollapalooza Faz sentido Porque os ingressos Pra assistir esse show De maconheiro É um roubo O Pablo Vittar Eu já desconfiava Já vi umas fotos nele aí De biquíni aí Tá ok E aí já dá pra saber Que ele é cabo eleitoral Brincadeira A Anitta também Tá querendo Tá querendo aí Fazer propaganda do Lula E ela vai lançar Uma música nova Tá ok Que ela tem essa aí Envolver aí Que tá em primeiro lugar No Spotify Tudo mais Tá certo? Vai ser devolver Porque vão ter que devolver Dinheiro Pro bandido De São Bernardo do Campo Brincadeira Parabéns Anitta Tamo junto Spotify É sua amiga né Exatamente Aliás ela falou Que cada vez Que você cita o Bolsonaro Você paga 50 pau Pra ela é uma bolsa Não mas não é isso É pra ela Não 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 Uma bolsa Não é isso Não 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 é isso Não ela disse isso Então mas Tá equivocado né Foi proibido Foi proibido Na verdade não é Contra mim É o tribunal Você não pode fazer Propaganda pro outro Show místico Agora me xingar Pode xingar à vontade Porque eu já tô acostumado Com essa porra Pode chutar a cabeça dele aí Pode mandar tomar caju Pode chutar a minha cabeça Pode fazer o que quiser Agora não pode fazer Propaganda pros outros Aí é essa que é a questão Tá certo? Muito bem Muito bem Então tivemos aí Momento do Lula Palousa Tivemos o Oscar Lula Palousa Muitas atrações E Samidana Agora sim Agora ele Pode carimbar Que ele deu show Deu show Ganhou de todos Acertou Ninguém comentou Ninguém falou nada Ninguém dá moral pra você Samidão Você sabe que Eu tava vendo lá na Globo Meu Minha antiga casa Os caras põem só as que acertam lá Mas a Globo A Globo não transmitiu 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 no Globo É Porque tem por exemplo Melhor documentário Todo mundo foi no Flea Foi no Summer of Soul Ganhou Ganhou É Teve vários É o Flea tava Tava Mas é É animação Esse filme que ganhou Esse Coda Também é fraquinho Eu achei Porque é fraco É um filme Sessão da tarde Filme longo Da sono É um estilo Marley e eu Não é nem Marley É um filme Fofinho É um remake De um filme francês Fraco Que é exatamente igual Só que ao invés de ser um pescador Sim Ele é a fazendeiro Ou seja, eu não tinha sentido nenhum O ataque dos cães é muito mais como cinema Mesmo licorice e pizza O que eu mais gostei Não tinha chance nenhuma Que era o Beco Beco do pesadelo Maravilhoso O japonês era muito melhor O japonês bom pra dar uma dormida O Drive My Car O Drive My Car Não é isso? Drive My Car Boa O filme é bom Mas dá uma dormida Mas falaram que foi um ataque a Netflix A Netflix não levou quase prêmio É interessante que eu peguei a Pessoal que tem de cinema Você tá bem fofoqueiro O G1 O G1 Gente Samy Dias Samy Dias É o Natobinha Ataque na Netflix É o Natobinha 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 É o Natobinha Samy Danna É o Natobinha As quentinhas do site Natobinha com o Samy Danna O que acontece Todo mundo tava falando O grande vencedor Seria o ataque dos cães Ataque dos cães Só que eu falei não O grande vencedor vai ser Eu até comentei aqui Pro Alba Vai ser o Duna Porque ele tava muito critério técnico Sim Foi o que mais ganhou o Oscar Mas a gente tem o VT Porque aqui a gente Mostra O que discutimos Mata a cobra e mostra o pau É o VT rendendo dois dias É o Então vamos lá Pode soltar Vamos ver se ele acertou O prêmio para melhor diretor Vai para Jane Campion No caso melhor diretor Pelo filme Ataque dos cães Acertou O prêmio para melhor atriz Coadjuvante Vai para ela Ariana De Bozzi Pelo seu excelente papel Em West Side Story Acertou Filme estrangeiro O Emílio viu Falou que é longo Mas é bom Filme de três horas Japonês Deve ganhar um melhor filme Drive My Car Acertou Melhor Efeitos visuais Vai ganhar ele Duna Acertou Para melhor ator Quem ganhará é o tio do Delari Will Smith Acertou Melhor ação vai para Duna Acertou Melhor animação Chama Encanto Acertou E melhor figurino Vai para Cruella Acertou Caraca Tamo junto Emílio Tchau tchau Salve de palmas Salve de palmas E o editor Que fez uma Bela emissão Errada Homenagem Homenagem a si mesmo Ninguém fala Ninguém dá Nem na UOL Fala Parabéns É Rauma O cara acertou Todas Os algoritmos Mas assim que a vida Mas tem uma Você pode Destrinchar para a gente Sim A gente pega os prêmios Antigos Prêmios antigos não Você tem os sindicatos Mas tem o histórico Tem as premiações Você fala Quem costuma ganhar Esse prêmio Ganhou essas Premiações Quem costuma ganhar Outro prêmio Ganhou outras Premiações E você tem o Buchicho Da internet Que você pega Das menções No Google Por exemplo Coda Não estava tão favorito Mas de uma semana Para cá Começou a subir Coda Coda E até Eu estava No Twitter Para quem me acompanha Tinha duas categorias Que são 23 categorias As 23 Acertei 20 Uma menor Curta-metragem De animação Essa é Rêmio A outra das duas Eu falei Olha Deu empate No meu modelo Entre Licorice E Coda Mas eu E Belfast Mas eu Vou manter Licorice Que é o roteiro 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 Original E a outra Era o ataque Com o Coda Eu falei Deu empate E ataque Com o Coda Tinha dado Ataque Antes Aí eu mantive Então você vê Como esses últimos Porque eu não sabia Que podia Voltar no último minuto Os caras Voltam no último minuto E tem o Conchavo Também Da Academia E tem o negócio Lobby contra a Netflix Denúncia Netflix Me mande Assinaturas grátis O seguinte A Academia Não quer que o Netflix Não, porque eu acho que a Netflix Paga muito menos O custo da Netflix É muito menor Do que De Hollywood Como um todo Creio eu Creio eu Então A Netflix Foi muito pouco Premiada Se a gente pegar Os prêmios A Netflix Ganhou o que? Ataque aos cães Ganhou Uma categoria Esse aí é Apple Então O outro Apple Apple é o Coda é Apple É Que paga bem Mas também tem um filme E do Sordeira Netflix tem um monte É da Prime A Netflix é melhor É da Amazon A Amazon A Amazon tem um filme Mas foi o que ganhou Não sei A Amazon A Amazon foi o que ganhou O Oscar Não foi? Não Coda Coda é Apple Acho que é Apple Não é Apple Procure saber Não sei Tem um monte Assine quem quiser Não me encha um saco Vamos partir para as notícias É do Apple TV Apple TV Apple TV Isso Poucos tem Apple Poucos tem É muito É muito Apple TV É muito chique Mas é isso É isso Samidana É isso Então vamos lá Mas o tapa Abafou Toda a premiação Toda a premiação Ninguém estava vendo Toda a festa Começaram a ver Só na Tapa Colocaram mulher Para apresentar Isso O surdo ganhou O surdo ganhou A Laysa Minelli Está só o caramelo Fez um discurso bonito Lady Gaga Fez um discurso bonito Só discurso Emocionante Emocionante A Laysa Minelli Ali tal Nada supera a emoção Basta você dar um tapa Na cara do outro Otomé Que acabou Que tudo vira É isso aí Mas eu tenho Eu tenho minhas dúvidas Fake Talvez pode ser Leonardo Leonardo Eu tenho minhas dúvidas Repare bem Repare bem Eles são atores Total E bons Bons atores No caso O melhor ator Do mundo O cara é melhor ator Ele ganhou de melhor ator Repare bem Se você reparar bem Ele se apresenta Para tomar o tapa Isso Ele põe a cabeça para frente Ele faz assim E o outro dá Sabe aquele tapa Você lembra do chute Do Van Damme no Gugu Que ele ensinava a técnica Ele troca a câmera Mas é um quiz O Brooks que é meu amigo Eu mandei o e-mail Por que você não revidou Ele falou Porque eu sou profissional Meu amor É Os que eles falam Que quando ele aproxima Ele pensava que o Smith Ia falar alguma coisa No ouvido dele Aí veio o tapa Mas Falou Eu acho que ele reagiu Muito bem O Chris Rock Eu acho que é Leonardo O Zé Eu acho que é Leonardo E fiquei bravo Que o Homem-Aranha Não ganhou nada Aqui é o Homem-Aranha Mas só estava em uma Olha como ele se apresenta Ele se posiciona Mãozinha para trás Ele se posiciona Para tomar E foi um tapa Eu amo você E foi um tapa Profissional Meu amor Olha como ele se apresentou Ele se apresentou Ele faz assim A câmera fica longe E ele fica em pé E ele fica em pé E não sei É então Pô Um tapa desavisado desse Você dá uma sentida O nosso mestre Newton Travesso Vai desvendar Ele pode desvendar isso Ele pode desvendar isso Há um posicionamento Há um corte de câmera Perfeito Exato Eu não sei A novela O tapa da novela Eu não acredito Eu não acredito em nada Que essa caixa nos mostra Eu concordo Muito bem Dito isso Olha o Marcão Vamos falar do que? Notícia Da agenda do gordão? Agenda? Mas na segunda? Tem show essa segunda? Lógico que tem Tem nada Então Lógico que tem É fora de timing Prepara pra tomar o tapa Agora também Não Eu fiquei quietinho Não é fora de timing Não Não é que é fora de timing É só uma lembrania Eu tive o timing Esperei tudo Quando o Emílio respirou Porque assim Tava no texto Eu falei Passou batido e esqueceu Mas o timing É você esperar tudo acontecer Quando tem um respiro Aí você fala assim É verdade Então senhoras e senhores Agora Diretamente dos estúdios Os shows de Rogério Morgado É isso mesmo Rogério Morgado Amanhã Santa Bárbara do Oeste Você compra no Simpla.com.br Sexta-feira em Uberlândia Corre lá Pra comprar o seu ingresso também Dia 5 Galera de Jundia Tô voltando aí Com o meu show solo Ó Entra lá Simpla.com.br E galera de Salvador Sábado dia 9 de abril Talking Show Ao vivo Pela primeira vez O Teatro Jorge Amado Compra o seu ingresso No Simpla.com.br E dia 10 Em Vitória Lá no espaço O Patrick Ribeiro Eu Reco Ferreira E Igor Guimarães O boneco Juzia Meu amigo Entra lá no Simpla.com.br Compra o seu ingresso Olha Só pena que vai voar Tamo junto Entra Arroba Rogério Morgado Pra contratar Contrate Contato Arroba Rogério Morgado .com.br Obrigado Emílio Eu sugiro agora A audiência De shows De humor Se você não gostar Da piada E encha de porrada Vai com luva É bom que o palco Qualquer piada Que você não gostar Você sobe lá Exato É bom que dá pra prever Se o cara levantar Aí na direção Já dá com o pedestal Na festa É isso mesmo Mas se for mais de três Estou recebendo aqui Estou recebendo aqui informação Marcão da barulhinha Marcão da barulhinha Marcão do povo Boa tarde pessoal Tudo bem com vocês Tudo bom Daniel Tudo bem Como é que você está Tudo bem Tudo ótimo Final de semana Trabalhou Covid Trabalhei Covid novo Trabalhei aqui na Jovem Pan Fica assim o Covid novo Sábado à noite E domingo à tarde Covid novo Covid novo Pode ser a nova Serpente aí Você está trabalhando Bacana da tua parte É bom Responsável Eu vou começar Aqui ó Do mais sério Tá bom Pro mais Anitta Você manda Do mais sério Pro mais Anitta Vamos lá então Essa daqui é boa pro Samy também Ele pode articular Algum pensamento Interessante É legal A respeito da notícia Investimentos privados Em saneamento Devem crescer quase 20% Neste ano Por meio das PPPs Parcerias público-privadas A onda de investimentos privados Em saneamento Nos municípios pequenos Pode chegar a 22 bilhões de reais Em investimentos Segundo a Associação Brasileira Das Concessionárias Privadas De Serviços Públicos De Água e Esgoto Entre 2022 e 23 A expectativa é de que 23 licitações Sejam feitas no país Sendo 12 delas Em cidades com população Inferior a 50 mil habitantes O volume de investimentos Somando pequenas E grandes concessões Está estimado Entre 22 bilhões Durante os 30 Ou 35 anos De contrato No ano passado Esse número Alcançou 45 Com as licitações De CEDAI Alagoas Amapai Chique e Chique Só a concessionária Do Rio de Janeiro Terá de investir 31 bilhões Em 35 anos Aqui Emílio É importante destacar Que existem desafios Para cumprir as metas Do marco de saneamento Atualmente 35 milhões de brasileiros Não tem acesso A água tratada Enquanto 100 milhões Não dispõem de serviços De esgotamento sanitário Em julho de 2020 O presidente Bolsonaro Sancionou O novo marco legal De saneamento básico Tendo como principal objetivo A universalização De serviços de água Esgoto E coleta de lixo A meta é atender 99% da população Com água potável E 90% Com tratamento De coleta e esgoto Até dezembro De 33 Para tanto O governo federal Pretende atrair Entre 500 bilhões A 700 bilhões De reais Aqui é importante Porque É o tipo De legislação Que é aprovada No âmbito federal Que tem pouquíssima Repercussão midiática Você É interessante isso Mas quando você pega Os maiores meios De comunicação Eles colocam Só entrevistas Em desfavor De especialistas Em desfavor Desse novo marco Do saneamento Falando que É As empresas estatais Muitas Muitas daquelas Empresas de saneamento De água e esgoto Do âmbito municipal Sabe? Sim É São importantes Que servem Algum propósito De atender O interesse público Que a iniciativa privada Não tem interesse De investir Em municípios pobres E é exatamente O oposto Se você pegar A lógica de mercado É exatamente Onde você não tem Investimento E não tem Iniciativa privada Que ela gosta De ir exatamente Por conta Da ausência De competição Então A tendência É que Com esse novo Marco legal Você consiga Atender A um dado Que é Risível Aqui no Brasil É um absurdo Você ter Tanto Tanto município Fora Do saneamento básico E de água potável Eu não tenho esgoto Você nunca limpou Uma fossa Nunca limpou Você se obvia Ele tem cara Que nunca limpou Um funcionário O lixo Limpar uma fossa É uma tarefa Que deixa você Bem humilde É eu imagino Deve ser meio ruim O cheiro É horrível Horrível Não e Sami também Nunca limpou Uma fosinha Nunca Não Também não pretendo Pretendo Salar real Caixa de gordura Você precisa tirar A gordura da caixa Se amarra um pano É horroroso A vida é dura Mas saneamento Impacta em uma melhor educação Melhor saúde Então Qualidade de vida Qualidade de vida E você tem muitos frutos No futuro Então é É muito importante A gente conseguir capturar Tem gente que não tem água Qual é a população Que não tem água tratada É gigante A gente falou aqui São milhões de brasileiros Que não tem Trinta e cinco milhões Trinta e cinco milhões Que é quase a população Da Argentina Que não tem água tratada O cara tem que buscar água Ferver a água Pra não dar lombriga Vocês não tiveram lombriga Não Vocês já tiveram lombriga? Sou um menino do mar Criado na roça Criado no campo Criado na roça San Manuel Capinã É dar um pouco de aflição Lombriga é horrível É, mas é importante É importante É importante É, tem essa Sempre vão falar, né? É, mas de novo, né? Tem essas empresas Mas é um setor Sempre regulado, né? Então, por exemplo Mesmo aqui em São Paulo Você tem a agência Que regula a água A agência que regula A eletricidade Não é porque é empresa privada Que ela vai fazer o que quiser Até porque Então, mas eles falam Que no lugar No lugar que tem pobre Não chega Porque não tem lucro Em empresa privada Normalmente Que é o lucro É a mesma lógica Dos Correios É completamente estúpida Nos Correios Você tem lá O pessoal do Supremo Que decidiu Em favor do monopólio Postal dos Correios Falava que O eixo Rio-São Paulo Era o eixo lucrativo Para a correspondência E se fosse, por exemplo Rondônia Porto Velho Vai, Porto Velho Rio Branco Esse eixo Não seria lucrativo Então Atenderia uma função social Os Correios Servirem para atender O território inteiro Porque Empresas privadas Não estariam interessadas No eixo da cidade Siberinhas Ou Porto Velho Rio Branco Só que é ridículo isso Zuckerman Porque sempre que você Abre o mercado Vai ter Pode não ser a FedEx Mas vai ser alguma Empresa local Vai ser alguma empresa Regional Que vai querer trabalhar Para tirar Um percentual de lucro Daquilo Que existe É isso aí Maravilha Boa Próximo aqui Advogado do Daniel Silveira Entrou com habeas corpus No Supremo Tribunal Federal O Paulo Faria Advogado do deputado federal Daniel Silveira Da União Brasil São Paulo Entrou com pedido De habeas corpus No STF No domingo Com o intuito De reverter uma decisão Do ministro Alexandre de Moraes Há dois dias O juiz atendeu A um pedido Da subprocuradoria Da República E determinou Que Silveira Usasse tornozeleira eletrônica Além de proibir o parlamentar De frequentar eventos públicos Isso porque Silveira Teria atacado a corte Durante um congresso Conservador em Londrina No HC Faria sustenta Que a decisão de Moraes Contra Silveira Violou prerrogativas parlamentares E o direito A ampla defesa E ao contraditório Aspas A Câmara deveria ter sido Comunicada dentro de 24 horas Sob medidas impostas Com deliberação em plenário Para ratificar ou não As medidas impostas Pois interferem diretamente Direto e indiretamente No exercício pleno do mandato O que não foi feito Nesse caso aqui Emílio A gente tem de novo Nas reportagens aí No âmbito nacional O Alexandre de Moraes Adotando uma série de medidas Da cabeça dele Isso é inédito, tá? Eu vou falar pra você aqui Já reiterei isso daí Várias vezes Mas Não existe Corte constitucional Pelo menos As mais Consagradas A corte constitucional Da Alemanha Estados Unidos Inglaterra Que tem Juiz decidindo De maneira tão Freestyle Aqui Não tem Não tem embasamento nenhum É uma coisa de louco isso Ele tá falando o seguinte O deputado não pode falar Em evento público Isso daí é inédito Pessoal Isso daí é coisa que você vê No Iraque Você vê em país do Oriente Médio Autocracia total Ele se colocou Na prerrogativa De determinar O que um parlamentar Pode não fazer A casa nem se pronuncia Mas isso é do fake news O bandido podia dar Entrevista Isso é do fake news É do fake news Legal Então mas é baseado Naquela lei de segurança nacional Lá desde o começo Tudo isso aí Você pode fazer qualquer coisa Qualquer lei Porque a lei de segurança nacional O cara pode fazer O que ele quiser É Se é segurança nacional Faz uma lei marcial Então é essa aí Que ele pegou Pra tocar esse Aí ele fala pra ele colocar Mas também não tem pra onde sair Não tem pra onde sair É só impeachment mesmo Então por isso que essa eleição É importante pra trazer Essa discussão do impeachment O único jeito pragmático De mudar isso É aprovando Ou melhor Votando Em senadores Tem que tirar Essa corja antiga Do Senado De Renan Calheiros E afins Tem que tirar Isso daí E renovar Pra colocar gente Que não tenha rabo preso No Supremo Pra tirar Gente do Supremo Quer dizer Você vê que tem uma lógica Que vai se vinculando Então Você só consegue tirar Gente do Supremo Dentro de um discurso De atendimento A Constituição E aos princípios E regras constitucionais Se o Senado mudar É a única saída Não tem saída Além dessa Certo? Pra saber também quem entra Democrática Tem que entrar 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 Com essa responsabilidade Pra tirar Pra tirar quem? Impeachment daí Dá pra fazer Não, o Senado pode pedir O Senado pode pedir Tem que querer E os interesses Mas a gente olha Por exemplo O PL Tava lá O Bolsonaro Tava com o Collor Que foi empichado Valdemar da Costa Ali do lado Sim, que turma Só tem freguês Vão se mexer com o Supremo Só tem cliente lá do Supremo Eu sei quem são os trouxas O resto eu não sei Eu tinha trazido aqui Emílio Pra repercutir Nós estamos aqui Pra pagar imposto Só Pra pagar os Quem trabalha Quem é funcionário Uma hora Que é empresário Uma hora O sistema vai quebrar Porque não vai ter Tanto trouxa Pra tanto Malandro Tem uma hora que o trouxa Vai se ligar Não, não, não dá Você não consegue mais Por enquanto O Brasil O trouxa Tá dormindo Por enquanto O Brasil Tem muito trouxa Nós somos Um deles A gente é um exemplo De trouxa Um exemplo Trouxas antigos Somos nós Trouxas que pagam O imposto Bonitinho Você tem um contador Vai lá Nota Você paga tudo Você fica preocupado Você fica preocupado Fala O imposto tá caro Paga tudo bonitinho Imposto de renda Paulo contador Por enquanto Por enquanto Esses trouxas Que somos nós Somos a maioria Agora A hora que mudar Agora que mudar O jogo Inverter a pirâmide A pirâmide Uma hora Mas o certo Então vai continuar Tendo trouxa Claro Se não quebra o sistema Mas o problema É que o sistema Vai crescendo Vai crescendo Os gastos Entendi Vão crescendo E uma hora Acorda história Se você começar A enxergar O que tá acontecendo Agora É muita trouxice Acumulada De muitos anos É uma experiência História A gente vai se acostumando Quer dizer Eu não sei Eu escuto O discurso Da esquerda Eu não consigo Acreditar Que tem gente Que cai No discurso Esquerdista Não vou nem falar A extrema esquerda Boulos Boulos e afim Mas Estado serve Para redistribuir riqueza Pra mim Essa é a maior falácia Que existe na terra O Estado serve Pra concentrar riqueza Ele cria servidor público Ele tem os atores Burocráticos ali No meio Que ficam tirando dinheiro De quem desenvolve O país Economicamente Quer dizer Quem acreditar Nisso daí É um trouxa Porque Eu acredito nele Rapaziada Eu acredito na rapaziada A esquerda fala assim Olha Deixa comigo Que eu vou resolver Tudo aqui Educação Saúde Só paga Que é nós Resolvo o petróleo Resolvo tudo A esquerda resolve tudo Deixa que eu entro No meio aqui De vocês E vou redistribuir Dinheiro do Emílio Para Para mim Vocês são menino Vocês são menino Menino Novo Menino Novo Menino Novo Menino Novo Menino Novo É Eu vou dizer uma coisa Para vocês Menino Novo Tem muita briga aí De esquerda, direita Lula Palusa Lá, foto do Lula Fora Bolsonaro O outro lá O Bolsonaro O Bolsonaro Com as motocicletas Aí fica esquerda Esquerda, direita Esquerda Eu sou velho Eu já peguei De direita de general A esquerda De Dilma Rousseff De Médici a Dilma Os caras pintadas Aos cacetetes De Médici a Dilma De Médici A Dilma Rousseff Vai de um extremo Ao outro Passa por Fernando Henrique Collor Caçador de Marajás O problema do Brasil É que o Brasil Nunca vai dar certo E a gente sempre acha Que vai dar certo Mas a gente precisa Se enganar ou não A gente é troxa Então aceita Então a gente é troxa Então quando você é troxa Você fala Não, eu sou troxa Eu acredito Mas é melhor você saber Quem você é É lógico E troxa é inofensivo Que não vai fazer nada Não, você é colaborativo A gente colabora Para o sistema Sim Claro O trouxa útil Mas o sistema não É isso É o trouxa útil Mas a gente Eu também A gente não é nem Que a gente colabora A gente é obrigado a Eu gosto muito mais Da palavra imposto Do que da palavra tributo Para definir a relação Entre Estado e contribuinte Até a palavra contribuinte É um eufemismo Porque parece que você Quer contribuir Na verdade é imposto A você pagar aquela porcaria É obrigado Desde que você nasce O Estado é seu sócio Ele é seu sócio É um sequestro E tem uma coisa E tem uma coisa O Brasil ele tem o problema Que é a impunidade Sim É E isso E a gente é coitado Porque é um chip Que a gente tem Você já nasce no Brasil Já vem na certidão Acho que o médico Implanta um chip De ser coitado Do coitadismo De você pagar as contas De ser um país imposto Você vê aí como é que tá Você vê quem a gente vai votar Tá todo mundo solto Você vê quem é As opções Você vê aí O que a gente tem aí Então quer dizer Nunca o Brasil vai ser O que a gente sempre imaginou Que seria Vai uma hora melhora Uma hora tem as commodities Dá uma enganadinha Vai chover picanha Não chove Faz o churrasco Aí não chove Não chove Você fala bem semana que vem E ele com um relógio De 17 mil dólares Entendeu O relógio Era o que aquilo lá Era um Piaget 17 mil Patex 75 mil reais 85 80 Ué Hoje tá mais caro ainda Mas o relógio não é dele Não, não É do amigo dele É do amigo É do amigo Usa relógio emprestado Mas Nós continuaremos Firmes Firmes aqui Na nossa trouxa Sem desistir Na trouxa Que somos Continuaremos pagando imposto Trouxa útil Pagando dar Pagando dar Dar Muito dar Multas Multas Dar E continuaremos andando na linha Se Deus quiser Na ciclofaixa da impunidade Aí aqui pra Eu ia falar sobre a questão do Will Smith Eu sabia que vocês teriam falado a respeito disso antes Trazer só um detalhe Lógico Depois você falou Will Smith Will Smith Bonito Ele tava lá O Chris Rock Quando ele entregou o prêmio pro Will Smith Ele fez a piada Falando que a mulher dele A Jada Pinkett Esposa de Smith Se parece com o G.I. Jane Em alusão a personagem de Demi Moore No filme Até o limite da honra Em virtude de Jada estar careca E a mulher do Smith Sofre de alopecia 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 Uma doença autoimune Que provoca a queda de cabelo Ele subiu no palco E meteu um tapão na cara do Chris Rock E depois ele ficou gritando Onde ele tava sentado Tira o nome da minha esposa Da Sua maldita boca Da sua boca Da sua maldita boca Falou um palavrão Mas eu não vou repetir aqui Muito feio Depois ele ganhou o Oscar Emílio Eu só queria pontuar Que isso daí pra mim Você falou Vocês falaram sobre isso Se é uma armação ou não Não Eu vou partir da premissa Que isso é verdadeiro Que isso realmente aconteceu Isso é sinal dos tempos Hoje no mundo existe Uma mistura entre A violência discursiva Ou simbólica E a violência física E essa é a prova De que o negócio Tá misturado Você pega o cara Que era o grande Estimado ator Queridinho de Hollywood Uma pessoa que Hollywood Sempre gostou E tratou como Uma pessoa que nunca ia Agredir alguém fisicamente Um bom moço Will Smith Ele falou que ele é um rio de amor E ele fala depois chorando Que ele ganhou o Oscar Que ele é um rio de amor Mas ele tinha acabado De meter um tapa na cara Do Chris Rock Por ter feito uma piada Que não é nenhuma piada Que desabona a mulher Ou a condição física dela E muito menos a doença É uma heroína De um filme de ação Da Demi Moore Isso é interpretação A interpretação não Ele não falou assim Ah, era careca Porque é doente A piada foi ruim Não, não falou não A piada foi ruim O cara dá o tapa errado Agora falar que o cara Fez a piada da heroína Não, não Ele fez pra sacanear A piada, morgadão E daí? E daí? Mas falou por causa da doença? Não foi por causa da doença A piada não foi em cima da doença Não, mesmo se fosse O cara não vai Você vai resolvendo o tapa Exato Ele fez uma piada Em relação ao filme Uma piada ruim Eu achei uma bosta Tem gente que gostou Mas de qualquer forma Você não vai resolvendo a porrada Isso me lembra muito Os antifas da vida E os black blocs Aqui no Brasil Exatamente Fazem um discurso colorido Bonito Romão Ódio do Bórum Fazendo live no YouTube E dão na cara De quem discorda deles É exatamente isso Quebra loja Bota fogo Em um monte de lugar Então Tem que tomar muito cuidado Com esse discursinho aí Romântico A la Will Smith Porque Ódio do bem Exatamente Essa é a conclusão É o famoso ódio do bem E isso não pode ser estimulado Eu vejo o pessoal Querendo passar pano Pra esse tipo de comportamento Teve comediante Que falou que ele fez bem feito Tem dó Vai dormir Ele perdeu o Oscar por isso Assim Como uma forma de reprimenda Por conta dessa Você tá bravo hein Espero que seja combinado Você devolveria o taba E outra coisa Vou além Se fosse um Um apresentador branco Fazendo piada Aí seria problema Ou vice-versa Se tivesse alguma questão racial No meio Esse negócio ia ficar pior ainda Não ia ser banido Mas nem Não Se tivesse A vida de vocês Tá muito boa Pra você estar preocupado com isso Tá tudo ganha a vida A gente só tá repercutindo Mas eu ainda acho que pode Eu ainda acho que é combinado E espero mesmo Semana passada Ele é um mendigo O mendigo é ator O Delari tá falando que é fake Ator pornoso A comunicação não verbal do Will Smith E do Chris Rock São muito fortes Mas eles são atores Não O Chris Rock não é ator bom Não Ele é Chris Rock é bom Ele é um comediante Ele é profissional Meu amor Por isso que ele não deu Nunca acredite em tudo Exato Que você vê Exato Na televisão Na caixinha Tem o Leonardo Tem Leonardo Tem Leonardo Tem Leonardo Isso é verdade Agora Isso Isso aí que você falou É verdade O discurso é bonito Isso Mas na hora É tapa na cara O instinto primitivo Tapa na cara O instinto primitivo É difícil julgar também Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara O instinto Já dei no Will Smith Pra ficar esperto É voador É Mas se você aceitar isso Te vira uma Civilização pré-histórica Ué Mas o certo era ele ter devolvido Interrogação O certo é ficar quieto Do Will Smith Ele devia se manifestar Ele podia xingar lá Não Ele devia na hora dele Se manifestar E falar O Will Smith é grande O que ele falou Depois do tapa Ele poderia ter falado Sem dar o tapa Tira o nome da minha mãe Da porra da sua boca E pronto Mas quem foi mestre Foi o Chris Rock Ele revidou Ainda fez piada Puta piada ruim A única coisa De boa Coitada da mulher Mas e daí Faz parte da piada ruim A única coisa de positivo É que o Chris Rock Tem mais 10 minutos De stand-up Aí agora Ah sim 10 minutos O cara deu uma zoada Na mulher Ele falou Não A mulher não E o cara tem o direito Também De bater É direito É direito De bater Tem todo o direito De bater Tem todo o direito De bater Foi engraçado E foi uma coisa pra você E foi fraco Porque deu um tapa É pra desmoralizar É que ele não quis machucar Ele quis desmoralizar Um tapa é mais desmoralizante Que um soco Tinha que ser com essa aqui Aqui ó É o do bate É o tapa do bate Isso aí agora vai ficar Essa conversinha Levantou o debate Não é É que vocês vão tudo Pro lado da política Quem falou de política Porque o Will Smith Não gosta do Bolsonaro Vai entrar um atif Foi culpa do Bolsonaro A influência do Bolsonaro No Morning Show O Guga Noblar E o Adriles Foram contra o tapa E a Zoe defendeu Achei interessante Isso aí também Não fala da Zoe aqui Não fala daqui Tá um assunto chato Viu por aqui Eu não acho O cara foi lá e Resolveu Resolveu Muitas vezes A gente já resolveu Vai resolver o Oscar O Oscar é um bom lugar Pra resolver isso Só tá saindo visto Pelo mundo todo Se fizesse uma piada Com o seu filho Você ia pegar a pilha Eu não tô falando Que eu não pegaria Eu tô falando Que é errado Pode fazer piada com tudo O Muro não permite não Não, você pode ficar puto Mas não é Assim que vai resolver A ponta de bater Tá louco Bater no cara Também não bateu Não foi bater Você deu uma voadora É, parece que o cara Deu um tapinha Daqui a pouco Dá uma paulada Cuspir na cara Não pode Daqui a pouco É paulada Daqui a pouco Você foi contra então Tem que ser Você não tira o chato Eu defendo o seguinte Eu defendo o seguinte Eu acho que todo mundo Tem o direito de se defender E você tem que entender Que como humano Aquele momento Sei lá o que aconteceu com ele No calor No calor do momento A gente não pode julgar alguém Sentadinho aqui Eu entendo, mas tá errado É que nem jogo de futebol Você não pode julgar o jogador No campo de bola Eu sei Por quê? Porque tem outros fatores Mas tá errado Você não pode A gente como formadores De opinião Que somos A gente Influência Você tem algum problema Com o seu amiguinho Não dê um murro Ou um tapa Na carinha dele Gritar pode Você vai lá e se manifeste Não, ele devia se manifestar Eu sei, mas é humano Eu sei É humano Eu não tô falando que eu não entendi A gente não é algoritmo Eu não tô falando Eu sei Mas assim, a gente tem que falar O que é o correto ou não A gente erra Eu não tô falando que Nunca eu faria isso Eu nunca errei Mas eu não tô falando que O Will Smith Ser cancelado O que eu tô falando É que a maneira Correta e civilizada É na hora dele se manifestar Cara, isso não é atuação Nem a pau Isso daí Lógico que é O cara ganhou o Oscar Você já viu ele no E a esposa dele Que tá O Marcão O cara é ator Ele bravo com 80 anos Vocês são ou não Pelo amor de Deus Ele ganhou o Oscar De melhor ator Se os caras combinaram entre eles Então falaram Nossa, que genial Esse esquete Mas eles não vão nunca sumir O que a audiência acha? A audiência tá bem dividida A premissa é o seguinte Você não faz piada Segundo o Tiro Lipa Abre aspas Com doença É isso que ele falou Ah não Tiro Lipa nunca fez Imagina Mas já apagou É um santo Pegou lá o rapaz Foi rapaz Pegou ali O Arnãozinho chegou E aí rapaz Onde que fica a mão Não, calma Vocês tão me perguntando O que a audiência falou Isso Que não faria piada Depois parece que ele apagou Apagou, lógico Todo mundo foi em cima dele O cara fazendo pose dele Tá dando tiro no próprio pé Os caras já foram pegar corte dele Fazendo piada com Com doença Arregou Não, não, mas A pessoa que tá ofendida Pode se manifestar Pode, mas não Pode bater Ser na porrada Ódio do bem Bateu, perdeu Ódio do bem É isso É, tem outras maneiras E também não deve ser cancelado O Will Smith E tem que acabar Cancelado É, você tá muito Em cima do muro Em cima do muro O Oscar sim Não, não cancelar Mas perdeu o Oscar Não, não Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa O cara perdeu o Oscar Ele ganhou pelo mérito do filme Agora não tem nada a ver com o tapa Tem que punir Vai perder Eu li uma notícia Estão falando que ele pode perder Ele pode perder Talvez porque foi ali dentro Você quebra o problema Quebra de decoro Quebra de decoro Quebra de decoro Não, imagina O que que é? É pra isso Delário Não se mete não Não se mete Vai por a roupa do Batman Bonitão Mas o podcast é o debate que você quiser Já que é assunto sério Ela põe a roupa do Batman Dois tweets Vai lá Tá, com relação ao MEC Parece que saiu no G1 Que o Bolsonaro tá pensando Em afastar o ministro da educação Esse é um E o segundo tweet Sobre a Anitta Debochada a decisão Do TSE de proibir Manifestação política No Lula Palusa Aí ela zombou da decisão Falando que uma bolsa Custa 50 mil reais Que pra ela não é absolutamente Nada disso daí E a minha opinião Sobre isso É a mesma da semana passada Eu reitero TSE não serve pra porcaria nenhuma TRE também não E o problema Dessa excessiva judicialização Que a gente tá vendo Só o começo agora É exatamente esse Querem interferir Na liberdade de expressão Dos artistas Pra mim Careta fica na cara De quem faz Deixa a Anitta Defender voto No Lula No Boulos Em quem ela quiser Isso daí E os outros também E os outros também Exatamente Então Não tem que se meter em nada Não Começa a querer falar O que pode fazer num show E etc Essa legislação também É muito vetusta Antiquada É muito Vestusta o que? Como é que é essa palavra? Vestusta 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 Antiquado Anacrônico Fora do tempo Agora a questão é a seguinte É manifestação Ou campanha Qual que foi a decisão? Não A decisão foi sobre Multar o Lula Palusa Nesse valor Mas fazer campanha Ou por quê? Porque manifestação Tem tudo que é lugar Porque segundo eles Houve o pedido de voto No Lula Falando Ah ele é o nosso De falar É o nosso presidente Posso falar? Fala velho Sim senhor O importante Pros políticos É a turma do trouxa Continuar 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 trouxa Então queridos ouvintes Nós precisamos estar aí firmes Se a gente tiver Mantendo Se não quebra Quebra a firma Enquanto tiver Enquanto a gente tiver pagando imposto Os linhas Fizam estar trabalhando Sorrindo Trabalhando Todo dia E mínimos do desenho Estou falando É o mínimo amarelinho Aí pode ter Aí o STF faz o negócio A Anitta vai lá Pega a bolsa Fala que é cara a bolsa Não sei o que Se a gente tiver trabalhando bonitinho A firma A firma continua funcionando Para os melhores resultados Exato Brasília funciona Que é um relógio suíço É melhor que o relógio do Lula Que o Piaget do Lula Exatamente É um relógio que funciona Maravilhosamente bem Por quê? Porque a gente paga Pronto Resolvido Sabe? É isso E a cada quatro anos A gente acha que vai mudar Alguma merda E cria esperança A eventurna Volte consciente Aquele papinho É isso Dito isso Enquanto o Brasil For país da impunidade Enquanto a gente tiver Esse chip de coitado Enquanto a gente tiver A elite rastaquera Nesse país Esse país vai ser sempre assim Pode escrever Chip de coitado Muito bem Vamos para o break? Vamos Vamos para o break? Vamos Muito obrigado pela sua presença E na sequência Presença ilustre Neste programa Juca de Oliveira Vai estar aqui Nova peça Flor do meu bem querer E a honra Presença do mestre Mestre da televisão brasileira Vamos ver o que ele analisa Sobre esse assunto Se foi fake ou não Professor Newton Travesso É isso aí Daqui a pouquinho Depois do break Olha o Newton Newton Vem para cá Como é que vai fazer O esqueminha aqui Zuzu aqui Três ali Três aqui Boa É isso aí Cadê a nossa plateia fantástica? O que é a plateia? O que é a audiência? A audiência A audiência está lá Vou chamar o Luiz de Paula ali Puta agora está esse Engraçado né Bicho Roubou a cena Tudo agora que acontece É politizado Tudo Qualquer coisa Tudo É inacreditável Não Tudo é politizado Tudo Mas no show até Qualquer coisa Isso é chato O mendigo Você quer ver uma música O mendigo É politizado O mendigo é do Bolsonaro O Will Smith também O morgadão ia chamar um É posso chamar aqui? Chama o Luiz de Paula Que parece que está Numa cama de hospital Fala Luizão Beleza meu irmão Como que estão as coisas por aí Liga o microfone aí Precisa ligar seu microfone E aí Você está onde cara? Depois do microfone por favor Você não ligar o microfone Não vai dar certo Tem que clicar aí por favor Está na cama Está no hospital Boa tarde Fala Luiz Estou para tirar um cálculo renal aqui Aí eu falei Já estou para ir para a sala Alguma coisa pior que isso Eu só assisti no pânico Boa Fica um alerta para todo mundo aí Beba muita água É isso aí É isso aí Oxê André Graça Ô Luiz Boa cirurgia para você aí Que tudo ocorra bem com você Tá bom? E conta com a gente aí Boa recuperação também Valeu Luiz Obrigado um abraço a todos Um abração Boa sorte aí Tem o Paulo Henrique lá do Tabuleiro do Norte E aí Paulo Henrique Como é que está? Liga o microfone aí Já está com o wallpaper E aí Para você foi fake ou não? Foi verídico? Cara Já tem uma treta aí antiga né A gente vai acumulando tudo E vê que talvez seja real né Já tinha uma treta antiga entre os dois? Como é que era? Já saiu algumas coisas aí na imprensa Desde 2016 já teve uma piada dele aí Sobre o Oscar Que eles queriam boicotar E você acha que o Will Smith tinha que fazer isso? Ou o Chris Rock ele tinha que ter revidado também? Como é que você acha que foi isso aí? Tentando aqui Não dá revidada Uma reação inesperada né É um papo É um papo impossível de chegar a uma conclusão Você sabe que os humoristas estão se manifestando aqui Eu até chamo a nossa ouvir Os humoristas? Sim O Hélio Dela Penha Nosso querido Dela Penha Hélio Dela Benga Um abraço pro Hélio Dela Benga Conhecido da Praia de Copacabana Como Hélio Dela Benga Ele falou o seguinte Carlos Massaranduba O Oscar ganha ele A piada foi ruim Ele falou uma coisa interessante A piada foi ruim e inoportuna Mas foi piada A agressão perpetua a ideia que homens pretos resolvem suas tretas Ele já tá politizando Na base da porrada Daí esqueceram do Oscar Ninguém fala da atuação do filme Só fizeram discurso condenando a piada E derrubava o Chris Gol contra do Will Smith Segundo Hélio Dela Benga Fala mestre Opa Aí tudo bom Guilherme Como é que você tá? Tranquilo? Sobrevivendo É isso aí É isso aí Tudo bom? Muito prazer Precisa de um outro microfone aqui Dedê Pega o meu aqui no canto Do que? Não, não, não Pera lá Ele tá atrás Não faz isso Que se não dá Leonardo É lógico Só educação É que a gente tá no break agora Pega o meu microfone Não fica elegante hoje em dia Ele não precisa Ele tem uma voz poderosíssima Boa E aí Juca Tranquilo? Você tá lá no interior ainda? Dá bala? Bom, eu vivo muito em Itapira Isso, isso Itapira Eu sou de Itapira De São Roque Então eu vivo da Fazenda, São Paulo e Boa E tem a Rota do Vinho, né? Ah, tem a São Roque Sim, sim São Roque tem vinho bom É Muito bom Tem muitos restaurantes São Roque, né? Quanto tempo, Dedê? Nossa A festa de agosto é um escândalo, né? É impressionante E aí, professor Tranquilo? Eu tô feliz Segunda-feira O que você fala mais perto do microfone aí? Eu 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 Mas o que aconteceu? Você tomou vários pontos Eu parecia um zíper 52 pontos Mas por quê? Porque eu fui deixando Ficou muito profundo Câncer na cabeça Um no peito E um na perna Na pele Da pele Mas lá dentro Profundo Entendi Então eu fiquei, pô Foi uma cirurgia de quatro horas Complicou muito Sério? É uma esgastidade Bom que você tá aqui Sexta-feira tirei os pontos E hoje eu tô aqui Já tomou um vinhão pra comemorar É um menino É um menino Ele é um menino Sempre É um atleta, né? Atleta olímpico E joga tênis como ninguém Não, agora eu tô fazendo um pouquinho de aula Porque eu perdi a visão, né? Sim Então eu tenho que jogar com o olho só Olha Entendi Não tem a profundidade, né? É, porque o tempo é diferente Quando a bola chega, você vai pegar ela aqui embaixo É É um tempo diferente Eu tive um AVC E perdi a visão do olho direito Muito bem Olha Graças a Deus Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Hoje presença ilustre nesse programa Estamos aqui com ele Juca de Oliveira Léo Estefanini E Newton Travesso Vamos falar com três grandes lendas Três grandes nomes Aquele que dá orgulho da gente Tá na televisão Tá no rádio Tá no teatro O nosso querido Juca ator Diretor Dramaturgo Tá em cartaz com a peça Flor do meu bem querer No teatro Opus Frei Caneca Tá junto com o diretor Que é nada mais nada menos Filho do grande Fulvio Estefanini Que é outro grande ator E o Juca O Léo Estão fazendo Esse espetáculo aqui Pra você Você já é convidado Daqui a pouquinho Vou passar o serviço E a presença encantadora Do mestre da televisão brasileira O cara que inventou tudo isso aqui Fantástico Newton Travesso Que categoria É isso E no futuro meu querido Todos esquecerão da gente Não vão falar nada Isso eu tenho certeza Nem no livro Todos esquecerão Eu tenho total certeza Você pode ter certeza disso Eu tenho essa certeza também É isso Juca Pô que bacana você tá aqui Juca Eu sou um fanzaço seu Oba Estou feliz Estou feliz Eu também Eu sou muito fã Não temos aqui Não temos espetáculo em cartaz E ter oportunidade De divulgar esse espetáculo Para o espectador É maravilhoso É É que todas as peças do Juca Tem um lado satírico Muito forte Sim Politicamente Sim E é uma coisa que ele faz Essa mecânica Essa engenharia Ele faz com uma sensibilidade E de repente Quando você sente Se está dentro do espetáculo Dentro de tudo aquilo Que ele escreveu Um negócio impressionante A sensibilidade do Juca Como ator Sim Como diretor E também Como roteirista E peças que Anos e anos e anos E não envelhecem E esse é um Isso é difícil né Não é datado O espetáculo do Juca Não é datado É uma É um negócio que sempre Sempre É atual né Ele ficou um pouco distante Agora né Juca Você ficou uns anos aí Não Sem representar Não não Fiquei representando o tempo todo Não mas na pandemia Você parou Ah meu Deus do céu Isso foi uma praga né Nós estávamos em cartaz Com a Mãos limpas Um espetáculo Dirigido pelo nosso querido Léo Stefanini Excepcional diretor Que era um enorme sucesso E de repente Fomos atingidos Pela pandemia Foi uma coisa trágica Porque eu faço teatro Há mais de 60 anos Nunca Em nenhum momento Nós fomos impedidos De fazer teatro Nem na ditadura Nos interromper É Negoço maluco E de repente Nós fomos paralisados E não pudemos comparecer mais E ficamos em casa Durante 60 dias Aí O desespero vai crescendo E fazer o que? Temos que voltar Temos que voltar Porque é muito importante O teatro é muito importante Para o público Espectador O público Espectador Ele se enriquece muito Com o espetáculo Ele 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 resolve problemas internos Problemas psicológicos Vendo o teatro Então o teatro E a sociedade São muito íntimos Muito Estão ligados Desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo E que de repente Quando você para Então todos são banidos Verdade Pergunta para os diretores Aqui Que estão aqui Que é outro patamar O Juca Ele está É o deus da dramaturgia E todo mundo sabe isso Pelo amor de Deus Eu sei que você não gosta De ser colocado nesse patamar Mas você é Eu pergunto para os diretores O cara nasce Ator Ou o cara se torna ator Pergunta filosófica Pergunta curta É muito difícil Você expressar O seu sentimento É Não são todas as pessoas Que nascem É Preparando o seu futuro Com ambição teatral De televisão Do cinema As coisas parecem Que vêm naturalmente Eu sou daquelas pessoas As pessoas que acreditam Que não somos nós Que conduzimos totalmente A nossa vida Existem alguns momentos Em que De repente Nasce Para você Um novo desafio Na vida Eu por exemplo Tive Morri em casa Descanso do lar Hoje não morre Mas em casa Era um cobertor De Renata Por que Tem ali Era um hospital Chamado Santa Helena Que era na Liberdade Com a Joaquim Rua São Joaquim E aí Tava lá um cartaz Doe sangue Não sei o que lá E eu entrei Para saber Como é que era A doação E a enfermeira Me tratou muito bem E disse que Cada 500 gramas Dava Pagava o hospital 500 reais E eu Você andava Para cacete Doar maçã Chegava Para toar Eu não peguei Essa época Na minha época Ganhava só um lanche Só um suquinho De maçã e o Mirabel 500 cruzeiros Essa época antiga Vale a pena Eu ganhava 500 por semana Quatro vezes Por mês Dois mil reais Pagava o aluguel De casa Pagava o colégio Paulistano Que eu estudava Mas chegava Sem força Nunca Fui fazer esse teste Éramos 48 Para aprender A fazer câmera Luz Som Tudo O que era A televisão Porque todos nós Conhecíamos Inclusive Todos nós O próprio Paulo Machado De Carvalho Então Nós fizemos O curso E O responsável Que era o diretor Artístico Venezes Falei Olha Vocês são 48 Que vão Fazer esse curso Mas só vão ficar 16 E Quando eu terminou O curso Já estava Já era Outubro Porque a recorde Estreado 27 de setembro Aí saiu Uma Uma lista E eu estava Entre os 16 Aí você não parou mais Minha carreira E aí eu Quantos anos você tem? Hoje? 68 Não 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 Mas de TV De TV 62 62 62 anos Não é brincadeira Caraca Eu julguei esse espetáculo É lá no teatro Ó Frei Caneca Agora é Opus Frei Caneca Aqui no shopping Isso O teatro é bom Muito bom Muito bom Teatro Show de bola Sextas 8 Sábado às 7 E domingo às 6 da tarde Sexta 20 horas Sábado 19 horas E domingo 18 horas A flor do meu bem querer Comédia de Juca de Oliveira Ó É isso E o Juca falava o seguinte Uma vez ele falou pra mim A gente estava gravando Você gravava lá um programa de agronegócio e tal Ele falou o seguinte Existem os deuses das artes E os deuses do teatro Quando você vai escrever alguma coisa E você fala Precisa ser sucesso O Deus faz assim ó Tchau Tchau Aí não E aí não vira sucesso É verdade Você me contou essa história Juca É verdade E você sabe que você é o cara que faz Esqueça o powerpoint Não é? É O seu objetivo Jamais deve ser o sucesso Né? O seu objetivo deve ser O ser humano Como você atingi-lo Como você conseguir Fazer alguma coisa Que projete essa criatura Pra Que o remeta pra frente Então Eu acho que todo ator Todo aquele que escreve Ele Está preocupado com Alguma coisa que aconteça Dentro da sua alma Né? Alguma coisa que o incomode No relacionamento Cotidiano Alguma coisa que o desagrade Ou no tratamento Ou no trabalho Ou naquilo que você está Alguma coisa está atrapalhando Então É isso que faz parte do trabalho Do Do autor Do autor É ele descobrir Escaninhos através dos quais Você possa escapar E sobreviver Né? E o fato é que Você atingindo Os problemas Que atingem o ser humano Você fica de repente Absolutamente livre Pra você discutir esse assunto Sem que esse assunto O atinja Você está falando da alma Do ser humano Então bateu nele Ele Ele devolve pra você E aí você acaba Acertando o caminho E Felizmente Se você acertar É um sucesso Muito bem Você tem que ter uma aula Todo dia Né? É uma aula Me vontade de anotar Faz uma sinopse aí Do que é a flor do meu bem querer A flor do meu bem querer É uma grande comédia de costumes Juca de Oliveira Faz um velho caipira Colono de uma fazenda A fazenda bem querer Bem querer é o nome da fazenda E o meu personagem É um personagem Senador da república Candidato a presidente Como disse na peça O galã da terceira via A gente se posiciona Como a terceira via Ali etc Claro que tudo Estou de muita piada Esse senador É dono da fazenda E ele vende a fazenda Pra ter dinheiro Pra campanha dele Só que ele vende a fazenda E não está nem aí Com os funcionários da fazenda Que vão ter que sair dali E não tem pra onde ir E aí o conflito se dá A partir daí Quer dizer Ele vende a fazenda Os caras não tem pra onde ir Só que Eles tem um grande trunfo Na mão Um tal de um exame De DNA Comprovando Que o senador Fez um filho Na funcionária Da fazenda E aí isso obviamente Pode destruir a campanha dele Então esse é o trunfo E aí ele chantageia o senador Ele quer obviamente Continuar na fazenda Olha se você me botar Pra fora da fazenda A gente vai pra Pra tudo que é jornal Tudo que é É Né Rádio Clube Liga pro Datena Pra todo que é lugar Pra avisar Que você fez o filho Na funcionária da fazenda E aí a partir daí Um monte de confusão acontece Muitas surpresas A peça vai passando A perna no público No sentido de Surpreendendo ela Sempre E ontem O espetáculo de ontem Que tava super lotado Foi muito legal Aconteceu uma coisa Inacreditável Eu tomei uma vaia Sonora da plateia Por quê? Olha que coisa genial Olha que coisa incrível De tanta cagada Que eu fiz ali Maravilhoso Que o personagem faz na peça A plateia tava tão envolvida Que lá pelas tantas Com político Sim Lá pelas tantas A plateia inteira Fez assim ó Uuuuh Pra mim Muito bom Maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Reação né Incrível Uma reação Uma reação Correta Em relação A atuação dele Quer dizer Exatamente isso Que ele contou Você como autor Você viu o caipira Você viveu com o caipira Ao longo de sua vida O conheceu A relação desse caipira Com Com a Com a Sociedade Mas principalmente Com o meio ambiente Com os outros animais Ele é generoso Afetivo Ele é mais solidário Ele ajuda as pessoas Aí você começa a ver Que há uma diferença Entre o caipira E o homem da cidade O caipira é muito melhor Sim O homem da cidade É egoísta Não é Não tem A solidariedade do outro Não é Não é Não é Não é Não é Não é afetivo Como o caipira E aí você começa a comparar Esses dois mundos O mundo do caipira A relação dele com Com o Com o Meio ambiente Com a solidariedade Hoje né Juca Hoje o mundo está muito As pessoas Não sei se é hoje Ou se sempre foi assim Talvez sempre foi assim Hoje a gente tem muita informação As pessoas tem muita Internet É muita notícia É muita Sabe É uma enchente De informação E a gente vê também Que as pessoas Hoje em dia Me parece Que elas Por ter essa informação Elas Parece que Não estão mais Acreditando muito Na dramaturgia Eu não sei Se a Se a vida real Ela está tão exposta Hoje em dia O mendigo Aquele mendigo É uma novela É uma novela É uma novela As pessoas se interessam Mais Aquele mendigo lá Do que Com uma peça Um filme bom Um bom livro É estranho Esse momento Nós tivemos um problema Nós tivemos um problema Com o teatro brasileiro Porque você está falando Do teatro do Brasil Por exemplo Sim Veja a diferença Com o teatro argentino Veja o que está acontecendo Nesse momento Em Buenos Aires 50 60 peças Em cartaz Sucesso absoluto Veja o que acontece No resto do mundo Na Broadway Né West End Londres Sim O Brasil Sofreu esse problema Por que que de repente As peças Hoje Não Nós estamos começando A retomar Esse espaço Mas por que aconteceu Nós tivemos Eu acho E eu já falei Muito sobre isso Nós tivemos Um problema grave Com a Tão discutida Lei Rouanet Sim A Lei Rouanet Atrapalhou Excepcionalmente O teatro Por que que atrapalhou O teatro Porque Por exemplo O autor de teatro Desde Tespes Na Grécia Antiga Que foi o primeiro Que foi o primeiro ator Aliás 405 a.C. O ator Aqueles que fazem teatro E também E sobretudo O escritor Eles vivem Da bilheteria A comida A comida Que você leva Para casa É que saiu Da bilheteria Sai do bordeiro Exato Sai do bordeiro Não tem Não há dinheiro Não há dinheiro De lugar nenhum O dinheiro É o dinheiro Que tem na bilheteria É o espectador Que Paga o ingresso Por alguma razão Ele se apaixona Por aquele espetáculo Assiste Diz ao outro Você não perca Esse espetáculo Porque tem assuntos Tão interessantes Que mexem Tanto conosco Que quando nós saímos De lá Eu saio Eu estava Eu estava mais livre Eu estava mais feliz Eu estava Mais contente E é verdade É verdade E nesse sentido O O O autor Ele vai em função Daquilo que acontece Daquilo Muito bem De repente Entra a Lei Rouanet A Lei Rouanet É uma grana Que entra Né Não tem nada a ver Com a bilheteria Sim É um incentivo Para financiar Isso Para financiar o espetáculo Exatamente Porque quando nós vamos Fazer uma peça Como é que nós fazemos Os reuniões Com algumas pessoas Atores Você vai fazer Tapar o pé Você vai fazer Tapar o pé E como nós temos Que ter bilheteria Há uma enorme paixão Por aquilo que você faz E todos que entram Nos primeiros ensaios Eles demonstram Essa tremenda paixão Esse respeito Inclusive Pelo que você falou Há pouco Os deuses do teatro Sim Né Ele não faz pelo caixa Exatamente Os deuses estão observando Os deuses estão observando A paixão daquelas pessoas Envolvidas Naquele espetáculo Para transformá-lo Numa obra de arte Sim De repente surge a Ruanê A Ruanê não tem nada disso A Ruanê é uma grana que vem E uma grana que se estabelece X pessoa Cada ingresso pode custar Digamos Se normalmente ele ganha 100 Pode ganhar 5 5 reais de ingresso Ou 8 reais de ingresso Está tudo ótimo E Nós temos dinheiro O dinheiro sai Né Do Estado Sai do imposto Sai dos impostos Então vamos em frente Muito bem O que que aconteceu O autor No mundo todo Daquele autor Que está fazendo o espetáculo Em West End Né Hoje Ele vive Da bilheteria 10% Da bilheteria Pertence ao autor De teatro Em todo o mundo Sim Nos Estados Unidos Na França Na Inglaterra Na Argentina É dinheiro de bilheteria No Brasil Sempre foi assim 10% da bilheteria Então você Como ator Você tem o empenho De produzir a peça A melhor E a mais comunicativa Possível A mais emocionante Que trata de problemas Que interessem ao público Que o leve ao teatro Quanto mais você chegar A perfeição disso Maior será A sua bilheteria E melhor Então as pessoas Vivem Se encontram Vamos produzir essa peça É o livre mercado O livre mercado Quem fizer melhor Vai ter mais público Tem um papel maravilhoso E eu quero fazer esse papel Todos se envolvem Fazem sacrifícios Às vezes Não, não Eu não preciso tomar café Não Se não tiver o que comer Nesse período Eu trago um lanchinho E todos envolvidos Cada vez mais apaixonados Só que de repente Isso Explode Explode E tem contato Com o público Muito bem Esse autor De repente Se vê Destituído Da Da sua Do fator Da sua sobrevivência Ele não tem Não tem Ah não Vai lá Dá um pouquinho A bilheteria Não tem importância A bilheteria Dá cinquenta Porque ele sempre Vamos embora Vai Corinthians É vai Corinthians Dez reais por estudante Para vender Barato também Nas grandes empresas Dá Gratuitamente Já tem o dinheiro E muitas vezes ainda Desculpa Fazer um adendo Muitas vezes Mesmo com o incentivo Da lei Ainda os ingressos São os preços Que não é para o povo Ainda tem isso Que muita gente Pega o incentivo Às vezes até isso Acontece Sim Às vezes até isso Acontece Mesmo esse incentivo Que vem De repente É metido No bolso De alguém Agora O que aconteceu Com os autores Eu sou um autor E sempre eu recebi Dez por cento Da bilheteria Daquilo que eu ganho Eu vivo O dinheiro que eu levo Na minha casa Para fazer comida Para minha mulher Cozinhar Vem da bilheteria Sim De repente Desaparece a bilheteria Foi o período Foi o período De grande sucesso Da lei No Brasil Foi o desaparecimento Da bilheteria E o que aconteceu Desapareceram os autores Você ganhava Meu Deus Cadê os autores De teatro Você escrevia Você escrevia uma peça Tinha dez concorrentes Fazendo com você Um tema parecido Com aquele que você estava fazendo E isso também estabelecia Estabelecia uma competição Grandiosíssima De que todos estivessem trabalhando Para produzir O espetáculo Mais sensacional Começou a ganhar dinheiro Quem era especialista Em captar na lei E não Em quem fazia Faz o lobby É só um break Para a rede A gente continua O papo aqui Para a rede Jovem Pan O break agora Você que está no rádio Teatro Opus Frei Caneca Peça do Juca Sucesso Sexta-feira Às oito Sábado Às sete E domingo Às seis da tarde Teatro Frei Caneca Aqui em São Paulo O espetáculo Para vocês Que já está super lotado Sold out Toda semana Vai ficar até com Graças a Deus Tanto é que a gente já vai estender A temporada Aí sim Aí sim Então nós íamos parar Nós íamos acabar Agora no começo de maio Mas graças a Deus Já tivemos a notícia Que vamos conseguir Estender O Juca fala Que a gente vai fazer Por dez anos Essa peça Amém Qual foi a sua Que ficou mais tempo Peça em casa Bom Caixa dois Ficou Caixa dois Caixa dois Caixa dois é boa Caixa dois tinha o Fúvio Era o Fúvio Que fazia Caixa dois Ficou seis anos Caixa dois e Menomale Menomale também Você tem quantas peças Juca? Agora eu não sei Não sabe Eu vou fazer o break Para a rede Rapidinho Então vamos lá Break para a rede Jovem Pan de Rádio A gente continua o papo aqui Samidana Deixa eu fazer uma pergunta Depois eu faço Continuando nessa questão Da Lei Rouanet Queria saber se o senhor Teve muito problema Com os colegas de trabalho Porque muitos Gostam dessa lei Gostam de já Entrar no teatro Que eu acho muito bacana O que o senhor acabou de falar A respeito disso Faz compaixão Só que muito ator Eu acredito que talvez Principalmente nessa nova geração Já quer entrar no teatro Sabendo quanto que vai ganhar Teve muito ator Que falou Professor Algumas reclamações Alguma participação De alguns atores Se referindo ao fato De que não Que a Lei Rouanet Era maravilhosa E ela que levava Os espectadores pobres Ao teatro E etc Mas o fato É que é muito difícil Você chegar ao espectador Com esse raciocínio Porque aqueles que fazem Profissionalmente teatro Tem o apoio do público Não é verdade? As pessoas que assistiram Espetáculos E veem você discutindo Sabe Na verdade Você está falando Uma coisa séria Então É Essa história De que é Isso dá certo Não dá certo Não pode dar certo E não dá certo É muito simples Você saber Por que não dá certo Você compara com o mundo Agora mesmo Tem Veja só Tem uma peça minha É que Três peças minhas Foram feitas na Argentina Mas uma delas Estava sendo feita Na Argentina E Eu fui ver O que eles estavam Escrevendo a respeito Então o crítico Comprei o jornal E A crítica É o seguinte Olha Veja como é difícil Você fazer O trabalho De um crítico Eu estou escrevendo A crítica de teatro E há 60 espetáculos Em Buenos Aires É Dramas Comédias Óperas É Farsa Como que é possível Eu exercer Essa função Escolher um De crítico de teatro Tal A exuberância Do teatro Na Argentina Entende? Então não tem Não tem saída A única saída Para o teatro No mundo É a paixão Pelo teatro É a presença Dos deuses Do teatro Que estão comandando Aquele trabalho Que nós estamos fazendo E se Isso que leva você É o amor ao teatro Estou fazendo teatro Há Quase 60 e tantos anos E eu amo teatro E continuo fazendo teatro Estou com 80 Quanto que eu estou mesmo? 87 87 87 anos Está voando Está voando Está voando Mas isso eu acho que Inclusive Aconteceu com a televisão E aconteceu com todos nós Nós trabalhamos muito Com o amor Exato Nós lemos muito Do nosso interior Da nossa alma Durante anos e anos Hoje a televisão Está numa fase Em que a mudança Se distancia A própria internet Vai distanciando As pessoas Hoje você o tempo todo Está sendo vigiado A nova geração Não está preocupada Com a novela das nove Das oito Das sete Ela assiste o que ela quer Na hora que ela quer Ela não tem essa preocupação Não existe mais nada disso Então a mudança É quase É quase meio selvagem Porque eu lembro Que nós fizemos Uma televisão Com muita paixão E nunca Nós trabalhamos A forma Eu acho que Nós trabalhamos Durante anos e anos Eu pelo menos Quase 70 anos De televisão Trabalhando com a emoção Eu quando A tecnologia Começou a chegar E começou a se aproximar Eu comecei a ficar Com medo dela Porque A computação gráfica Tudo isso distancia De repente Você está trabalhando Então mas você não acha Você está fazendo Mas você sabe Eu acho que o teatro O teatro ele nunca pede Porque ele é 3D Mas o teatro Porque hoje você tem tela A gente tem muita tela Quando você vai no teatro Quebra aparelho Quando você vai no teatro É outra pega Claro É outra pega Porque você tem Um ser humano aqui Outro ali Ser humano Você sai da tela E você está sentindo O retorno O teatro tem uma coisa Que é fatal A personagem principal A principal personagem De uma peça De qualquer peça O ator principal Atriz O ator principal De uma peça É o espectador Através do contato Com o espectador É que a peça Vai criando Esse autor Vai criando Vai criando Caminhos Para ele seguir Exatamente O contato Com o espectador O teatro É uma obra Coletiva É isso aí É uma obra coletiva Tanto é que você sai Do teatro Você sai impactado Daquilo Você sai discutindo Aquilo lá Vai jantar Para comentar a peça E quando a peça É boa Quando o ator É bom E ele te convence Porque ele é um impostor Ali Ele está contando Uma história Claro Quando você sai De lá impactado Pode ver Sempre quando você vai No teatro Você vai jantar Depois vai para o lugar Você está discutindo Aquele assunto Como se fosse A tua vida Como se você tivesse É muito diferente Do que você Completamente diferente É outra É outra É outra E a reação do público Naquele momento É a necessidade É o abandono dele É maravilhoso Então E ele O que que esse público Está abandonado Ele está carente De emoção Então quando vê Um espetáculo Como esse E vê Como é que as coisas Caminham politicamente Ele diz Nossa eu estou vendo Um pouco disso Aí começa a vir A reação Expressão Sentimento Só que no teatro Você sente essa reação Na hora Na hora E quando termina Que você sai As pessoas estão te esperando Para te reverenciar Para te aplaudir Isso é muito importante Porque a personagem Principal do espetáculo É O espetáculo E nós não temos isso Você tem um contato com ele É o público É o público Que está ali Vendo a Muito bem Estamos de volta agora Para a rede Jovem Pan de Rádio A gente estava na Panflix Presença ilustre Está aqui o Juca de Oliveira Hoje Você vai ver o espetáculo O Stefanini também está aqui É o espetáculo Que está em cartaz No teatro Opus É Opus Freicaneca agora Shopping Freicaneca Tem estacionamento Fácil de chegar aqui Sexta-feira Às oito Sábado Às sete E domingo Às dezoito horas Chama Flor do meu bem querer Flor do meu bem querer No teatro Opus Freicaneca O Sami tinha uma pergunta Eu lembro Senhor Juca Você tinha uma ligação Muito grande Com Com o meio ambiente Eu lembro de alguns projetos Queria saber Se ainda está ligado a isso Sim, claro Eu moro Eu sou caipira do interior Eu moro praticamente Numa fazenda Itapira Eu tenho contato Permanente Com os caipiras Com a O meio ambiente E com os animais O que é interessante Você observar No caipira Que o que faz O caipira Melhor Digamos assim É que ele tem Um contato Com a natureza Através dos animais Muito parecido Do que o contato Dos animais Com os animais Sensacional O contato Do animal Com o animal É muito mais generoso Muito mais afetivo E muito mais Mais solidário As vezes Você vê Por exemplo Um grupo De gansos De repente Aparece Um 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 nadador Atrevido E de repente Todos eles Se juntam Aqui não Aqui não Mesmo que seja Uma onça Eu acho Animal cruel Passarinho É de uma crueldade Por quê Por natureza Um mata o outro Para comer a banana Mas é outra coisa É sobreviver Mas eles se juntam O Juca Deixa eu fazer uma pergunta Para você Que você é um cara Que fez muito sucesso Outro dia Estava lendo Não sei onde eu estava vendo Que eles estavam falando Sobre a pessoa Que faz muito sucesso E você fez o Nino Italianinho Você foi o cara Que Juca de Oliveira Top Na Tupi Na Globo Só E é um cara Muito consagrado E a nossa profissão Ela é ruim Por quê? Porque ou você é gênio Ou você é humilhado Não tem Não tem nenhum termo Não tem um engenheiro Que faz um prédio Fez um prédio Bonito Assinou e vai embora Ela é baseada nisso E fala o seguinte Que as pessoas Que fazem muito sucesso Nessa profissão Elas tem que se dar bem Com a solidão Porque se você Não se der bem Com a solidão Você cai para as drogas Porque você vai ficar Com um buraco Quando você não tem A adrenalina é tanta É isso O cara De sucesso Ele tem que conhecer Ele tem que se dar bem Com a solidão Exatamente Para ele não ficar zoado Não O sucesso É relativamente simples O sucesso Significa A paixão Pelo trabalho Você tem Que estar Permanentemente Apaixonado Pelo trabalho Porque ele faz parte Da sua alma Você não abandona Nunca o trabalho Porque você está Sempre procurando Melhorar o homem De alguma forma Você está procurando Um pouco de afeto Então Essa paixão Com que você Se atira ao trabalho Porque não há sucesso Realmente Se não houver trabalho Dedicação Você pode ter eventualmente Sucesso De público Apareceu Mas se você não estiver Ligado A obra Qual você está representando Você não Significa nada Você desaparece Então Mas aí você está falando Do ofício Sim O teu ofício É escrever E fazer peça Que é uma coisa Que você é apaixonado Por aquilo que você faz É o seu ofício Eu digo O sucesso em si A consagração popular Então É isso que eu estou dizendo A consagração Quando você torna celebridade É isso Que aí complica Não A consagração Exatamente Você tem que ter A consagração Popular Mas vocês tem que Estar ligado As personagens Do teu trabalho Elas que se puxam Para cá Porque se você fica Oba É trampo Eu estou fazendo sucesso Olha as meninas Tudo bem Está tudo fantástico Sai da rua Todo mundo É autógrafo Eu falo Você fica No auge da felicidade Vai para casa Então eu preciso beber Um pouco hoje Afinal de contas Vamos nos reunir Para comemorar Essa grande E vamos lá Um drink aqui Um drink ali No dia seguinte Vamos nos encontrar Depois do espetáculo E tudo Aí Você esquece o projeto Você esquece lá dentro A cocorão Perde o foco Acocorado num canto Da sua alma Esse homem Que você representa Essa alma Que faz parte de você E que é Essa personagem Que está vivendo ali Na sua frente Todos os dias A televisão Às vezes Ela não te cansa Você trabalhar 12, 14 horas Gravando diurno Na noturna Nada te cansa Mas administrar o ego É uma das coisas Mais insuportáveis Que existe Numa carreira De quem trabalha Para detrás das câmeras É Eu não sei Se eu estou sendo Me excedendo Mas é terrível Você Administrar o ego Das pessoas Porque no começo Ela está bem Ela está precisando Daquele papel Ela está começando A nascer Ela está fazendo Aquilo que ela mais gosta E é ambiciosa Aí as coisas Começam a dar certo E vão crescendo E vão crescendo E daqui a pouquinho Você vai falar com ela E Momentinho Fala com o meu agente Com o meu assessor Fala com o que? Não Fala com o meu agente Eu queria falar com o Não, não Fala com o meu agente Porque agora eu tenho Que fazer isso Tudo Aí Telefona Tem uma equipe Oi Como é que está Tudo bem Eu queria falar Nilton Travesso Nós queríamos Marcar Ela não pode Falar com você Mas por que? Ela está falando Com o guru Mas Tem guru Tem isso Tem aquilo E aí de repente Você fica esquecido E eles te esquecem Com uma facilidade E você trouxe do zero Você foi buscar Você trabalhou Você passou Pagou um curso Para ela fazer teatro Para ela aprender A montar um personagem E depois que acontece De repente Passa a ser celebridade E você Caga pra você Você é um zero Ela atende o telefone Eu não represento nada É uma coisa impressionante Então Quando você tem a oportunidade De viver uma vida Uma carreira profissional Com o Juca de Oliveira Com o Irene Ravache Com o Juca de Campos Com pessoas Sabe que te dão um retorno De amor E de sentimento E elas são pessoas Que contribuem O tempo todo Para que As coisas Dêem certo Para que o projeto Para que o evento Dê certo Então Eu tenho As minhas As pessoas Que moram No meu coração Show que você É uma das pessoas Que bonito Como eu estou morando Bem Que sempre trabalhou Conosco É uma coisa Uma pessoa Mas você também É muito querido O Newton O Newton Travesso Inventou o Fantástico Tudo que você pode imaginar Ele inventou Só isso Eliana Hebe Qualquer cara Que tem sucesso Na televisão Por exemplo A gente faz Mas mesmo Os que tiveram Aventura De fazer televisão Em contato com ele Ele participa Da vida Dos atores Também Não é Por exemplo Nós somos amigos E nunca Nós deixamos de ser amigos Não é verdade Nunca Ele fazendo a televisão E eu fazendo o teatro Mas nós somos Pensamos exatamente A mesma coisa A respeito Daquilo que está Na nossa mão Que é o espetáculo Que é a paixão A arte A paixão pela arte A paixão pela verdade O respeito Pelos deuses Do teatro Meu pome Nitalia Que elas estão Presentes Permanentemente Com a máscara Sorrindo E a máscara chorando Elas estão presentes É necessário Que você não Perca isso de vista Se você Perder isso de vista Você faz sucesso E de repente Você despenha É o meu teorito Acabou 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 Que aula Nossa senhora Muito bem Queria agradecer Muito a presença Juca Muito obrigado Muito bom Léo Obrigado Mais uma vez Convidar Todo mundo Que está acompanhando Aqui a programação Eu sei que o programa Fica curto Quando o papo é muito bom Sexta As oito Sábado Há sete Domingo Para vocês Grande Muito bom E daqui a pouco Você gostou Você vai ter aula Você sentiu o que ele falou A história dele Se confundem com a história da TV O sucesso Quando você fala Eu vou fazer sucesso Deus Deus Não vai não Ele fala Não vai não Que aula Você sabe Você sabe que tem Um daqueles deuses Acho que são nórdicos Vocês gostam daquele histórico Odin Odin O chifrinho O deus da arte O norte O deus da arte Ele cegou Ele cega ele mesmo Para ele continuar sendo criativo Show Muito bom Ele cega Ele faz a própria Porra Ele cega para ele não perder a criatividade Para não ficar Não é só sucessinho Não é só dinheiro É não Mas está certo Não é só fazer sucesso Você só pensa em sucesso Não Eu só penso em trabalhar Porque o senhor sabe Agenda de show O senhor sabe Agenda de show Agenda de show É só sucesso Então É que o senhor sabe muito bem Amanhã Eu vou estar no Em Santa Bárbara do Oeste Você compra lá no Simpla Sexta-feira Uberlândia Dia 5 em Jundiaí E para a galera de Salvador Dia 9 de abril Talquem show No Teatro Jorge Amado Você compra o seu ingresso No Simpla também E a galera de Vitória Tem dia 10 Com Igor Guimarães E Hekel Ferreira Você também compra pelo Simpla Lá em Vitória Você viu só Eu faço em qualquer lugar É de bar Qualquer lugar Eu vou pela arte E sem lei e ruane Tá bom É lei e ruane Eu vou pela arte Vai ter risada Faz sentido o que ele falou Mas é óbvio que faz Claro que faz Você não faz mais pelo amor Ó O que aqui é o seguinte Aqui não é amor não Aqui é tecnologia Aqui é o seguinte O que acontece com esse produto É um produto novo É um lançamento Eu não vi similar no Brasil Também não Porque ele é essa nova tecnologia Do Dermocosmético Que a Ervic está trazendo ao Brasil Aliás todos os produtos eles Tem essa tecnologia E esse produto aqui ó Você sabe que fio branco É uma porcaria né Agora você imagina Você voltar a ter a cor natural E original dos seus cabelos E você não vai usar tintura Não tem tintura no produto Você sabe por que que o cabelo fica branco Por que? Por que? Porque quando eles começam a aparecer Principalmente em mais jovem E funciona muito bem Para você que tem 20, 30, 40 anos Na maioria dos casos aí é o estresse Tá bom É a má alimentação Quando passar dos 50 Que é o meu caso Que eu já passei por lá O que acontece? As células que produzem a melanina Já não estão mais funcionando É que nem a biroga Isso Passou dos 50 Passou dos 50 Pensando nisso Você tem esse produto Ele foi testado pela Anvisa Que é o Regenere É um sérum capilar Que atua direto na célula Através da nanotecnologia Bonito É isso Exatamente isso Vem, Milão Exatamente É bacana a gente trazer esse produto Porque é inovação e é novidade Então Se não tem nenhum Nenhum produto semelhante Não tem nenhum produto Parecido com esse Gente Imagina só É nanotecnologia Como o Emílio falou É biotecnologia O que que ele faz, gente? Ele vai lá Na raiz Nas células de melanócitos Do seu cabelo E ativa a produção De melanina novamente É por isso Que o Emílio acabou de falar Que não é tintura Então se você Tá com aqueles fios brancos A gente sabe que É a autoestima da pessoa Porque quando aparece Um fio branco Não estralar de dedo Gente, já aparece um monte Então a gente precisa cuidar Porque é realmente A nossa autoestima É nós nos sentirmos bem Olhar no espelho Não ver nada de errado Ali, né? Ou um mínimo de erro Né, Emílio? Então, gente Quem tá acompanhando agora Liga no 0800 020 17 26 Vou repetir pra você Pode ir ligando já 0800 020 17 26 A gente já lançou Um super produto aqui Que faz o cabelo crescer Que é o Hervik E agora estamos com essa inovação Né, Emílio? Posso funcionar? Posso falar? Pode Isso mesmo Então, exatamente O Hervik Eu só Várias pessoas Que compraram Falaram Emílio, tá funcionando Deu resultado Então O vidrinho pretinho Que é o Hervik Pro cabelo Que tá caindo Isso Ou pra É É Fazer o cabelo Rê, rê Pra crescer de novo Não, pra crescer de novo Pra acabar com a queda Pra acabar com a queda A barba A barba A barba Olha lá, ó Tá mudado ele Tá mudado, ó Tá com a bela Barba linda Então, isso que é bacana Porque é o seguinte O cabelo Quando você usar o Hervik A gente tá vendendo outro produto Mas é bom falar pra você Que funciona É por conta da segurança, né? Exatamente O cabelo ele fica mais grosso Ele fica mais forte Né? Não, e é bacana a gente falar Que por exemplo Tanto o Hervik Quanto o Regenere Os dois são pra queda de cabelo Os dois são pro cabelo, né? Tá bom Um pra queda de cabelo O outro pra acabar com os fios brancos Então assim Você pode fazer o uso Desses dois produtos juntos Quem comprou, inclusive O Hervik Viu o resultado que tem Ligou lá e adquiriu Muito o Regenere Porque realmente sabe Da eficácia do produto Sabe que os nossos produtos São da nanotecnologia Da biotecnologia Então quem tá acompanhando Liga 0800 020 1726 Tanto homens Quanto mulheres Estão com os fios brancos Tá aparecendo aquele cabelo branco Pega o telefone 0800 020 1726 Você vai ligar Vai adquirir o seu Regenere E você vai ver O tratamento É sensacional Aqueles fios brancos Vão voltar a cor original A cor natural Dos seus cabelos Então Se o cabelo É castanho Ou vai voltar a ser castanho Se o cabelo é ruivo Vai voltar a ser ruivo Cor natural Vai voltar a ser ruivo Exatamente Cor natural De uma forma natural Não é tintura Então 0800 020 1726 Essa nova tecnologia Que tá aí realmente Fazendo o maior sucesso Viu Emílio Posso dar uma dica pra você O seguinte Quando o seu cabelo Começar a ficar branco Igual do Zuzu Um pouquinho Tem um pouco aqui Aqui nas paralamas Paralamas do sucesso Isso Quando ele começar Manda Já vai Manda Manda o Regenere Por quê? Porque você tá jovem Dá tempo E ele age na mitocôndria É um tratamento Quando você tá jovem É mais rápido Ele vai retardar Por quê? Porque eles Encontraram que O grande problema Do cabelo ficar branco É o estresse Isso A alimentação Estresse e tal E através desse produto Você tem Uma grande Uma grande chance Do seu cabelo Voltar A cor natural Principalmente pra quem Tá entre 30 Não é Zuzu? Exatamente Você tá nervoso Casou Tem filho Dá umas gastrite Dorme menos E se você me permitir Eu vou falar o seguinte Compra esse O Regenere E compra o Evic também Os dois Exatamente Que os dois Funcionam de verdade Vai pro mim Homem e mulher Homem e mulher Pra barba e cabelo Faz preço bom É o seguinte Hoje eu vou falar em números Aqui viu Emílio Hoje eu vou dar 20% De desconto Pra sua audiência Dá mais Só 20 Chegou com 20 Agora ele falou tão bonito Vou fazer o seguinte então Era pra escolher o brinde Você já chorou Pra dar mais desconto Então eu vou fazer assim Quem ligar 0800 020 1726 Não é mês de lançamento Não é semana de lançamento Pra ligar lá não Você vai ligar Tendo 30% de desconto Gente 30% de desconto E vai levar o brinde em dobro Tanto o Relax Max Quanto o Melanvique Então vai levar os dois brindes Melanvique a gente sabe Que é pra mancha na pele Melasma O Relax Max É pra dor muscular Dor na junta As articulações Então esses dois brindes Vai de graça pra você Na porta da sua casa Ligação gratuita Entrega gratuita Então liga 0800 020 1726 30% de desconto Pra todo mundo Que pegar o telefone E ligar agora 10 no cartão Em 10 vezes no cartão Sem juros No 0800 020 1726 Corre ligar Brasil todo Sem cobrar taxa de entrega Sem cobrar ligação E dois brindes Pra você Com 30% de desconto No tratamento do Regenere Pra dar adeus aos fios brancos E também se quiser 30% de desconto No Hair Vic Pra acabar com a queda E fazer o cabelo Crescer novamente Emílio Show de bola Compre os dois Vai lá nos dois Quem tem o Aquele outro Que é o O Pretinho O Hair Vic O Pretinho Funciona muito E o Regenere Também funciona Break agora Dedê Break Constantino Constantino abriga também Constantino Emílio Oi Tudo bem? Tô aqui Oi Enquanto tem esse buraquinho Na comunicação O Newton esteve aqui com a gente E eu convido a turma Pra escutar no Spotify Que a Jovem Pan Tem um conteúdo muito legal Ah, os dois Dois diretores na merda Ah, é maravilhoso Mas é legal demais É o Tuta É o Criativo Junto com o nosso grande Que são as histórias da TV Que maravilhoso É aula, meu Tem lá, você pode baixar Dois diretores Era um programa que tinha aqui no AM Exato Dois diretores em cena E agora você pode escutar Programete, né? De poucos minutos cada um É muito legal É muito legal Tá onde? Os bastidores A Jovem Pan A Paulinha que trabalha aqui no Morning Show Paulinha Carvalho Tá onde? No Spotify? No Spotify Você vai lá Você procura Dois diretores em cena E aí você vai achar o conteúdo maravilhoso E dois diretores na merda Tem vários diretores na merda Tem muitos Bastante Muitos É isso aí? Vamos lá? Ou não? Sim ou não? Sim Não me diga não, Brasil Não me diga não E aí, Gordão? Que aula, hein? Que eu achei muito Que aula, hein? Quanto tempo você tá no teatro, Gordão? Eu desde 2007 Cinema, teatro e televisão E rádio E rádio E podcast E podcast Podcast não E ele também faz quadrinho, pô A gente desenha também Não, ele desenha O Tomorgado desenha bem Ah não, mas o quadrinho que a gente vai lançar Eu não vou desenhar não Que vai desenhar o Big Tom Grande Veto Olha lá, dois diretores em cena Ó, bacana Vou ouvir Sabia que tinha não Vou ouvir Muito bem Você dá uma corrida Vou dar uma gola A guerra não acabou com o Smith Guerra já ninguém mais O Smith pegou toda a pauta pra ele Sim, já era Agora é o Smith Agora é o Lula Paluza E o Tapão E já acabou o Mendigo já também Não, o Mendigo já era Já era, agora é o Smith Já já tem que vir aqui, pô É, não, não Vai sair do ar, tá louco? Fica Quem? O Mendigo vem aqui e sai do ar o programa Por quê? Você não viu as entrevistas dele? Não, mas não podia Vazou aqui É, foi uma coisa meio em terra Então, estão vendo quem foi o X9 lá Sim Pegaram o bruto Vocês estão loucos Na band Pegaram o bruto e colocaram o bruto do... Quero ver quem vai ser o repórter do chupetido Picareta que vai colocar ele na política mesmo Se for por... Quem? Quem? Candidato? Mas quem? Pô, o Mendigo tava andando de... Ferrari, né? Não era? Porsche Vocês viram o Mendigo na Porsche? Os caras tão dando lacoste pro Mendigo Partido que levar ele tem que ser... Tem muita gente que não tá acreditando no tapa No tapa e no Mendigo Tem muita gente Tem gente que duvida do Mendigo também É por causa da posição do Chris Rock Diz que não é... Diz que tem a presença E outra... Tem um vídeo no Twitter que estão colocando devagarzinho Eu adoro Que mostra que ele dá um... Um passinho pra trás, assim Dá uma... Não, ele se apresenta lá, ó É, mas na hora do tapa... Na hora do tapa ele vai pra trás um pouquinho Olha lá, ele se posiciona Olha lá, ó Se posicionou, deu o rosto Ele vira um pouquinho E ele saiu imediatamente, ó É uma atuação digna É, de Oscar E aí que ele fala Eu sou profissional, meu amor Eu sou profissional Na verdade o Will Smith nem ia ganhar o Oscar Ganhou por causa do tapa Foi por causa disso Ganhou no tapa, ó Essa cara aqui, ó Pra mim é muito realista Mas olha como ela tá bela Não, ele é ator Mas a mulher não é dessa Não é a mulher dele A mulher... Não, mas eu achei ótimo Vocês falando no intervalo aí Que é exatamente isso, né? A guerra acabou, a pandemia acabou O mendigo sumiu É uma necessidade de criar a treta do momento, né? Pra abafar, aplacar o tédio, né? Que nos envolve É um negócio impressionante Aí todo mundo, de repente, tem que falar disso E ter uma opinião forte Aí depois vai pra outra questão qualquer E pronto, isso tá no passado Vamos lá, né? Eu não vejo o Oscar Acho um lixo Não vejo os filmes do Oscar A audiência mostra que esse troço É cada vez só lacração mesmo Eles que são brancos ali Que se entendam, né? O que eu digo é o seguinte Me pareceu verdadeiro Eu sei que eles são atores Eu sei que tudo isso gera desconfiança Mas me pareceu ali verdadeiro E eu tenho até alguma simpatia, Emílio Pra ser muito sincero E ir um pouquinho contra a maré aí Até porque eu vi muito esquerdista Lacrador também fazendo essa denúncia, né? Não, partiu pra violência Eu tenho alguma simpatia pela ideia Pelo conceito de defender a honra Ainda mais da mulher, né? Eu acho isso uma coisa nobre Antigamente Chamava-se por um duelo, né? Então eu tenho Como eu sou um clássico raiz, assim Eu tenho alguma simpatia Mas não foi isso Quer dizer, piada do cabelo Da doença Mas pelo que dizem lá Na Boca Pequena em Hollywood A mulher dele gosta de pular cerca Então se ele tá preocupado com a honra Ele tem que tomar outras atitudes, né? O que é isso? O casamento dele diz que é meio... É aberto É amigo do filho, né? Na parada Então assim, eu não me meto nessas coisas Eu só acho que... Pra mim a análise mais interessante disso Foi a necessidade de cada um tomar um partido Você é o Chris Rock, você é o Will Smith E de repente a coisa ganha uma dimensão que não merece É quase como o pensamento político da Anitta, né? Ninguém liga Quem é o deputado municipal que a Anitta votou na última eleição? Ninguém sabe, né? Porque não existe Até porque não existe Então tem que ensinar melhor A lourinha lá tem que ensinar melhor pra ela Mas assim A verdade, Emília É que eu vejo esse troço todo com um certo cansaço O Brasil mesmo cansa E o Oscar lá em Hollywood cansa ainda mais, né? É tudo muito cansativo Como é cansativo também A gente vê atores mais decadentes aí no Brasil, né? Como a Camila Pitanga Postando fotinho com o Lula Ostentando seu relógio lá De dezenas e dezenas de milhares de reais Que eles maquiaram e tiraram no Photoshop E aí você lembra o seguinte A Camila tem direito de defender o que ela quiser Fazer o L de quem ela quiser e tudo Mas essa mesma Camila Foi contratada pelo nosso Tribunal Superior Eleitoral Pra fazer campanha da UNA Pra ser garota propaganda da eleição Então a turma perdeu o pudor Em Hollywood a gente sabe que tá lidando com atores E aí tem aquela velha máxima que eu gosto Do La Rochefoucault Que diz Que a hipocrisia é a homenagem Que o vício presta a virtude Quando a gente tá diante de um hipócrita Pelo menos ele sabe o que é virtude E o que é vício Ele tá tentando esconder os vícios Essa turma perdeu o pudor Essa turma não liga mais É escárnio Dia sim dia também Então eles estão O sistema todo, né? Contratando esses atores, né? Pra escancarar de vez Que eles estão agindo como partido político Tentando derrubar um presidente Isso é muito perigoso Isso é um flerte Com uma etapa posterior da hipocrisia Quando os hipócritas Perdem a vergonha na cara De vez E não precisam mais simular Não precisam mais usar nenhum manto Chamam logo o ator Até pornô Pra virar chanchada de vez E colocam lá o Alexandre Frota Como tucano Antibolsonarista Então o negócio tá tudo muito Enfadonho Muito cansativo Mas ao mesmo tempo muito perigoso Emílio Eu vejo Com uma certa distância Um certo cansaço Mas muito preocupado Muito preocupado com Essa articulação toda do sistema E esses atores de filme Categoria B, C e D Todos eles agindo de maneira Cúmplice Num conluio Pra tentar de alguma forma Manipular, usurpar A nossa própria democracia Mas você acha que isso aí influencia? Eu acho que não influencia mais Hoje em dia não Viu, constar Eu acho que isso aí No passado No passado As pessoas também Tudo bem Tem uma turma que Quer ficar colada mais Eu acho que os caras Hoje em dia estão mais pragmáticos Viu, o cara que vai votar Não, mas então Ele não cai mais nessa história Mesmo a gente Aqui que fica falando Também o cara não acredita Faz semelho aí Esse é o meu ponto Vou votar no que eu quiser Esse é o meu ponto Eu acho que Pode Por isso que o Oscar É cada vez mais decadente Porque a bolha estourou Então, levando pra comparação Que eu tô tentando fazer A meio confusa Em relação a política brasileira É mais ou menos isso O fato da Anitta Ser quem ela é O imitador de focas Ser quem ele é E tudo Isso aí Ninguém mais liga Agora, o meu ponto principal É que o sistema Está pegando essas pessoas E usando Veja que o TRE do Rio de Janeiro Retuitou Compartilhou Mensagem da Anitta Pra atrair voto De jovem boboca Então assim Pra mim O que a Anitta Fala sobre política Ninguém liga Agora O fato do TRE Do Rio de Janeiro Achar de bom tom Ou não ter mais pudor Pra tentar Ter o mínimo ali De resquício De bom senso E falar não Isso pega muito mal O TRE compartilhar Uma postagem da Anitta Antibolsonarista De ocasião Histérica E falar Tá vendo jovens Venham tirar o título De eleitor Pra votar contra o Bolsonaro O negócio Escancarou Não tem mais encenação É a morte da encenação Então Mas consta Isso aí Você viveu aí Nos Estados Unidos Teve esse mesmo movimento Com o Trump Vamos tirar o Trump E não Chega de Trump Aconteceu mais ou menos igual Com imprensa Com tudo Mas eu acho Que no final Porque aí também Teve a história Da pandemia Foi no meio da pandemia Agora a guerra Teve o Black Matters Teve um rolo maior Eu acho que o fiel da balança É o cara normal Não é a Anitta Não é nem o careca Lá Alexandre Quem? O Deus da Calvice Não O Frota não O deputado Daniel Silveira Não é nem o Daniel Silveira Não é nem a Anitta Não é nem Eu acho que no final O fiel da balança É o cara normal Que vai lá e vai falar O que eu vou votar Eu vou votar no Bolsonaro Ou vou votar no Lula Será que o Bolsonaro está bom? Eu acho que no final É esse cara que decide Eu acho Estou de pleno acordo Mas quando o sistema Virou Hollywood É um negócio muito grave Quando o chefe do FBI James Comey Não é muito diferente Do Will Smith Um cara que ganha vida Enganando os outros Fingindo que é alguém que não é Isso é muito preocupante Então o meu ponto É a esculhambação geral Da situação As instituições estão Fragilizadas Há um esgaçamento Do tecido social Há uma perda total De credibilidade Na imprensa E mal ou bem A imprensa tem um papel importante Que não pode ser substituído Por blogs de opinião Ou por influencers Então é perigoso O que estamos vendo Ninguém sabe Como é que vai acabar esse troço As democracias ocidentais O Consta Mas parece que a turma Está com um pouco de pressa Falando para Não Tira o título de eleitor Mas o Lula não está em primeiro Nas pesquisas Por que seria essa pressa Na tua análise Não Isso é um bom ponto Alba Porque o body language Da turma toda Do sistema Não condiz com O favoritismo absoluto Das pesquisas Então alguma coisa Tem algum caroço Nesse engu Obviamente Eu imagino Que eles saibam Que essas pesquisas Não são reais Então eles estão Muito mais preocupados Desesperados Do que eles aparentam E do que Esses números Seriam Tão confiantes Se fossem verdadeiros Que eles estariam Muito mais tranquilos Não estão lidando Lá com O Como é que o Marco Antônio Como é que nosso colega De bancada chama O nefasto O nefasto Não estão lidando Com o nefasto Ninguém Ninguém gosta Do Bolsonaro Ninguém Enxerga Nenhuma virtude Nesse governo Só se for um Bolsonarista vendido Alguma coisa assim Eles não estão Parecendo Acreditar muito Nessa narrativa Então esse é o ponto Alba Ninguém Ninguém acredita Nem eles acreditam Nesse favoritismo Tem umas conversas De bastidores Os banqueiros E o problema do Brasil Não é o povo Não é o termômetro Do Emílio ali na Dirce É a elite Essa elite Engravatada Universitária Essa turma Que vota no Lula É banqueiro O mendigo É bolsonarista O banqueiro É que é socialista Então A Malu Gaspar Do Globo Trouxe hoje As informações De bastidores Que o Dirceu Conversando ali Com um banqueiro Com outro banqueiro Petit Comitê Já falou que o Lula Quer para Ministro da Economia Um político E de preferência Nordestino E tudo mais E aí disse Que na bolsa De aposta dele É o Humberto Costa O vulgo lá O vampirão Seria o número um Imagina Olha só Olha só O que nós estamos Falando aqui A turma isentona Os purinhos Da Faria Lima Os moretes O gado do Moro E tudo Estão todos assim Horrorizados Com o Bolsonaro Fazendo uma equivalência Moral falsa Entre os extremos Condenando a polarização E eles são indiferentes Entre Paulo Guedes E Humberto Costa Cuidando da pasta De economia Quer dizer Isso não é uma coisa séria É por isso que eu sempre digo Essa suposta terceira via Não existe É tudo fake Um cara que está indiferente Entre Paulo Guedes E Guido Mantegra Ou Humberto Costa Esse cara Ele pode falar O que ele quiser Mas ele é Em primeiro lugar Um completo imbecil Em economia Em segundo lugar Ele é esquerdista Ele tem lado Ele não é um isentão Ele não é um imparcial Então Nós estamos lidando Com isso O esforço do sistema Com o conluio De uma boa parte Da elite Para trazer de volta O ladrão Do relógio De 200, 100 mil reais Piagezinho O piagezinho Quanto as cestas básicas O Moro Postou um Cássio O Costa Quer ser o Bolsonaro O Moro está querendo copiar O Bolsonaro Está querendo copiar Nunca vai ser Nunca vai ser Você sabe que eu fico Preocupado, cara? Porque, por exemplo Você vê a molecada, né? Própria Anitta, pô Que está conversando com o Sam E Sam e Dani É um cara que sabe das coisas Sim Faz a cor Ele está lá com os banqueiros Mas ele está ligado Não, não Ele está com os banqueirinhos Mas a gente já está velho Você já está morando aí na Flórida Você já deu meio uma Você está aí tranquilo Eu já estou velho Daqui a pouco me aposento O duro é a molecada Que tem, sei lá, 30 anos Quando tem Anitta, 30? Não, mas Ela não faz a conta Ela não faz a conta Porque é o seguinte Por enquanto O Brasil tem muito 28 anos Por enquanto A gente tem muito trouxa Que está pagando imposto A gente está pagando tudo direitinho Aumentar o imposto O Brasil não cresce Ser economista também Você sabe disso Há 40 anos Que o Brasil patina Esses caras Esses caras Vão ter que pagar a conta Dos velhos Porque o Brasil Vai envelhecer muito Já estão pagando Já estão pagando Então, não sei Mas o jovem Que está lá Querendo Ele vai ter um país Um país Velho Pobre E socialista Não funciona Aí ferrou Olha a Argentina Olha a Argentina Olha aqui, Emílio Hoje tem pesquisazinha Da Folha de São Paulo Lá mostrando que 75% Culpa o governo Pela inflação Se é verdade isso Estão equivocados Olha a conjuntura Olha a pandemia A decisão De governadores e prefeitos Com o apoio do STF Durante a pandemia Que o presidente Foi contra E olha o que está acontecendo Com o mundo todo Em termos de inflação Estados Unidos Europa Argentina Que a imprensa Quer fingir que não existe Mais no Brasil Porque é um governo Lulista Então Voltando a questão do Alba Além do body language Não ser condizente Com as pesquisas Tem um outro fator Desse apelo Desesperado aos jovens Via de regra Jovem já é mais de esquerda Porque é mais romântico É mais utópico Quer solução para ontem Quer se sentir Da patota Do bem O cu descolado Então ele via de regra É mais de esquerda Eu dediquei um capítulo enorme No Esquerda KVA Para explicar isso Agora no Brasil Tem um agravante O jovem de 16 anos Que vira criança Se matar alguém Ou roubar Para a esquerda Mas vira um adulto Responsável Para escolher o destino Da nação Se for votar Olha a incoerência aí Esse jovem Não viveu Os anos petistas Com maturidade suficiente Para entender O que estava acontecendo Então é que nem É a maquininha Perfeita do Men in Black Lá do Will Smith Apagar a memória Da garotada Que não sabe direito O que é Lula E o estrago Que isso causou Na economia E na democracia Então o interesse De atrair o voto Do jovem É para isso É tentar enganar E como diz O Alain Bessonzon Que é um autor Francês De um livro Chamado A Infelicidade do Século Em que ele compara Nazismo e comunismo Os dois primos Monstros E conclui Que o comunismo É pior Porque o comunismo Ele sempre renasce Da inocência Que é mais ou menos isso É você pegar Um garoto De 16 anos Despreparado Doutrinado No esquema Paulo Freire Ano das nossas Escolas e universidades E aí pega um garoto Desse E vende Esterco Embalado A Geraldo Alckmin Então Pega o esterco Vota o Geraldo Alckmin E vende Mas ô consta Isso aí é fácil Você Tudo Tudo que você Ouve o político Falar aqui Para o bem social Para toda Para o bem maior É a pandemia A pandemia Você lembra o cara Falou Você vai ficar em casa Você vai perder emprego Mas nós vamos salvar Vidas Isso Tudo que o cara fala E come o teu fígado Sim Aumenta o imposto Imposto O trouxa Não tem essa O imposto Tudo que o cara fala Não, mas isso vai ser bom Para a sociedade Para os pobres Tudo isso aí é conversa mole Tudo isso é conversa mole Para boi dormir Mas essa é a grande questão O BO grande É no seu que vai É só do nosso É só do nosso O BO grande É no seu Então você vai escolher o caso Você vai escolher o político Por falar nisso Tudo que vem nessa conversa É o cara que quer comer o seu fígado Você está falando só do nosso Velho É lógico Luiz Datena Você já falou aqui várias vezes Que normalmente O Tucano Quando ele está em cima do muro Ele se joga para a esquerda Mas agora José Luiz Datena Me ajuda aí Falou que Mas o Datena Mas o Datena disse que o último cara Que ele votou Foi o Lula O que você achou dessa declaração? O que você achou do Che Guevara Na casa dele Eu achei ótimo Para acabar com as máscaras Com a encenação De que ele é alguém de direita Porque tinha um monte De bolsonarista boboca Querendo acreditar nisso Tá certo E vem cá Esses bolsonaristas Incluindo o presidente Deveriam ter aprendido Uma coisa ou outra Com esses três anos de traição De Alexandre Frota Joyce Hasselman De mais E MBL Dória e companhia Então assim Datena Fechar a chapa com Datena Para o Senado Acreditar nisso Pelo amor de Deus Eu escrevi Falando que isso era ridículo Falei Comentei na Jovem Pan Então eu estou bem nessa Não dá mais para acreditar Nessa turma A política está cheia de ator Então tem que entender Quem é desprovido ali De visão filosófica Ainda tem ator pornô Tem que entender Quem está desprovido De visão filosófica E quem De quem tem realmente Alguma convicção na vida O Datena vai para onde? O Datena ele falou o seguinte Fala aí O Datena também Eu nunca apoiei o Bolsonaro É o cacete A última pessoa que eu votei Foi o Lula Foi o Bento Abre e fecha aspas José Luiz Datena Entrevista para a UOL Me ajuda aí Muito bem Bom, sei lá Também Vamos brigar com o Datena Datena no Lula Palusa Agora Ô Consta Datena Palusa Você está meio desanimado Puta cara triste Não, não Eu fico meio mal humorado Quando eu vejo o mundo inteiro De repente Acordou para achar Que a coisa mais importante do mundo É o tabef Lá do Will Smith Eu até entendo isso O ser humano precisa de válvula de escape O tédio é uma coisa Que quando vai se alastrando É perigosa até Então eu entendo isso É entretenimento É business Show business The show must go on Eu entendo tudo isso Mas é muito triste Quando a gente para para pensar De fato Que as pessoas estão discutindo O pensamento político da Anitta O Globo está dando destaque Para a solidariedade Entre aspas Do imitador de focas Com artistas censurados No Lula Palusa Quer dizer O negócio é tão É tão patético É tudo tão É um sketch Escrito por um Gregório do Vivier É um negócio assim É muito pobre É muito ridículo Então só cansa um pouquinho Acordei segunda-feira mal-humorado Mas estou bem Estou bem Já fui para a academia Dá uma corrida Já dei uma Desopilada Vou tocar bateria agora Estou bem Eu quando acorde mal-humorado Eu vou para a academia Eu volto mal-humorado e cansado Vocês são muito Zé Twitter Vocês são muito Zé Twitter Quem? É porque Muito José Vocês todos Eu levantei hoje Permanhana Encontrei o cara do O motoqueiro Estava levando o gás O gás Estava levando lá o bujão E aí Beleto Não tinha um assunto sobre esse Não Isso é um assunto muito O porteiro do prédio Não tinha um assunto sobre esse O Will Smith O cara nem sabe quem é A Anitta Ele sabe da Primeira música dela Que fez sucesso Prepara O pessoal prepara Que é a única que fez sucesso Entendeu É muito Vocês estão O Conça estava na Lola Palusa Vocês estão muito blogueirinhos Rola Palula Estava lá Vocês estão blogueirinhos Do Ziba Você não foi no Chapéu do Ziba Chapéu do Ziba Você não foi no Dani Palusa Rola Palula Deixa eu só passar aqui o livro Do Rodrigo Constantino Esse é bom Esse é o bom Esse é bom Pensadores da Liberdade Está aqui Consta obrigado Pelo papo Pela participação Foi mal O tom de desabafo Hoje Não está bom Força aí Consta Vai melhorar a semana Bodigão E no Youtube Mas é verdade Isso aí enche o saco Enche o saco Enche o saco Enche o saco O que? Academia? Não é Não é Essa discussão Porque é o seguinte O que que acontece? O que? O que acontece? Eles estão fazendo uma câmara A mídia em geral Sim Nada pode ter coisa positiva É só notícia negativa Só notícia negativa Só notícia negativa Desenpiora É só notícia ruim É só notícia ruim Mas notícia boa A pessoa tem menos interesse Não, mas não é isso Por exemplo Eu tentei trazer uma boa hoje A perspectiva Adicionamento é uma boa Mas ninguém repercute Sim Porque é complexo Isso Então a notícia ruim A notícia ruim Ela sempre É sempre A gente vai fazer o Surita Palusa É pra gente Não, não é É pra você ficar com Esse sentimento De negatividade De derrota Não é bom isso Será que esse daí não é Nem o sentimento de negatividade Será que não é Pro cara ver Que tem alguém pior que ele Quando ele consome essas coisas Não, não é Por exemplo Will Smith Will Smith podia ser uma coisa Que a gente fosse dar risada Mas não Acabou virando uma discussão certa Pesada Antropológica A gente fica muito Posso falar uma coisa Estava pensando Blogueirinho Blogueirinho Posso dar uma notícia boa? Pode Pode Você quer estar sempre ligado? Eu quero Então vamos lá E dá uma boa Vai lá trabalhar Não, tem que ser boa É boa Prepar a academia E ainda ter disposição A noite Muito bem Chegou agora Forte Virom Forte Virom é um medicamento Com ativos naturais Que age de dentro pra fora Revigora todo o organismo Combatendo a fraqueza física e mental Melhorando o seu astral O seu desempenho sexual Indicado para adultos De todas as idades Forte Virom é seguro E eficaz Pra turbinar a libido Manter a posição lá no alto Revigora o homem e a mulher Que querem melhorar de vida Forte Virom Aumenta o desejo Melhora o desempenho sexual Samidana Morgadão Opa Sem engordar Sem alterar a pressão arterial Ou interferir em exames de laboratório Pra dar um up No seu desempenho Up Conte com a força de Forte Virom Lembrando que está à venda Em todas as farmácias do Brasil E pelo site Forte Virom Você sempre pra cima ForteViron.com.br Esse é o site do Forte Virom Muito bem Dê o recadinho No timing Que é sempre importante Sim Não é importante A gente não perder o timing E tem o recadinho ou não? Hoje a gente vai de recado Você quer dar recado? Eu não recado Claro Emílio por favor Dê o seu recado Então galera Tô aqui com mais uma notícia boa Agora pra todo mundo Zuzu Opa Aí sim Notícia boa É coisa que a gente gosta Manda aí Você sabe que São Paulo É a capital mundial da vacina Né Zuzu? Que é uma das cidades Com maior percentual De população vacinada Claro que sei Percentualmente Aqui em São Paulo Já tem mais gente vacinada Do que nas maiores cidades do mundo Isso mesmo E se a gente tinha orgulho disso Agora imagina Que as crianças De cinco a onze anos Já podem ser vacinadas também Boa Que orgulho Então se você é pai Ou é responsável Por uma criança Entre cinco e onze anos Procure o posto de vacinação Mais perto da sua casa As crianças na cidade Já devem tomar A primeira dose da vacina E tem mais Já vacinamos Cem por cento da população Entre doze e dezessete anos Boa E não custa reforçar né Maiores de dezoito Que tomaram a segunda dose Há pelo menos quatro meses Poisain E não custa reforçar né Obrigado.